Salve, salve, muito boa noite, começando mais um Gringos Podcast, sejam todos e todas bem-vindos, boa noite, eu sou o Ney, boa noite Jay, Eric Jay. Boa noite a todos, seja bem-vindo ao Gringo Podcast, episódio 258, certo? Como o Ney já falou, Ney, Eric Jay, Vandinho, lembrando que estamos em todas as plataformas digitais, certo? Da sua preferência, certo? Então antes da gente começar a palestra, a aula de hoje, Ney, os apoiadores, por favor. Agradecer a Edifier que está com a gente desde o início do projeto Gringos Podcast, se você quiser adquirir esses fones maravilhosos da Edifier, só ir ali no QR Code que está na tela, já vai direto para o site deles, além de fones, tem também monitores. Inclusive o DJ, Eric Jay, tem lá no home studio dele, lá para fazer as produções, fazer as rotinas dele, beleza? Então agradecer a Edifier. Sim. Inclusive tem que fazer o fone do Eric Jay novamente, Edifier. É, eu não estou mais hype, eles não querem mais esse negócio. O negócio dele é com gente hype, eu não estou hype. Tá assim, o Eric Jay é eternamente hype. Beleza, muito obrigado, Edifier, novamente. Agradecer também, Eric, a Manus Caps, que fez os bonés do Gringos Podcast e de diversos outros grupos pelo Brasil. Se você quiser fazer bonés personalizado também, é só ir ali no arroba Manus Caps, pode falar que viu aqui no Gringos, tá? Aqui no Gringos Podcast. Beleza? Vandinho, vamos agradecer também a parceria com a Dutra Beira. Boa noite, Vandinho, primeiramente. Boa noite, Ney, boa noite, Eric, beleza? Boa noite, Vandinho. Vamos lá, então. Hoje é o cara que vai falar, mano. Hoje ele está presente. Mas a gente está presente, ele que fala hoje. Por favor, André, vem aqui. André, então agradecer a parceria com a Dutra Beira. Hoje está presente o André. Fala da Dutra Beira onde fica, o Instagram também para o pessoal. André, por favor. Ah, bacana. Eu que agradeço aí, cara, o convite, né? Certo. A Dutra Beira está lá em Santo André. A gente tem um bar, tem uma cervejaria também. E estamos lá, estamos produzindo, estamos comercializando, estamos levando para frente aí umas cervejas artesanais, né? Sim, sim. E também... Todas com rótulos personalizados, né? É, a gente tem... São 24 estilos, 24 rótulos diferentes que a gente faz. Boa. E cada rótulo é um personagem diferente, um homem, uma mulher, que a gente homenageia, né? Certo. A gente tenta levar as ideias deles para frente, tenta divulgar o máximo que a gente pode. Legal. É isso aí. E para quem quiser conhecer um pouco mais, tem o Instagram, arroba Dutra Beira. E estamos lá, que coisa é só chamar. Boa. Beleza? Valeu. Bom, como o André falou, todas têm um rótulo, certo? Aqui, ó. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Aí, ó. Essa daí de quem? Do Rony. Ah, ali. É isso? É isso? Não, não. Ali, ó. Quem quer, quem quer, quem quer? Perdão. Paulo Freire. Paulo Freire. Perdão. Aqui, ó. Eu li a frase, mas eu estou lendo aqui, Rony. Mas, enfim, quem quiser saber mais sobre a Dutra Beira, só ali no Instagram deles, tá bom? Vou procurar em Santo André ali também, né? Ali no jardim ali. Então, arroba Dutra Beira. Beleza? Tamo junto. É isso. Eu vou agradecer também, Vandinho, a Monkey Money, Cedas, beleza? Quem quiser também saber mais aqui, é só ir direto ali no arroba Monkey Company BR. Beleza? Eric, quem quiser fazer perguntas para o nosso convidado de hoje, corre lá. Dá tempo. Dá tempo de mandar sua pergunta pelas caixinhas. Do Instagram. Pela caixinha do Instagram ali, entendeu? Então, seja, tenta fazer o diferencial, fazer uma pergunta diferencial, porque no decorrer da entrevista já vamos responder várias perguntas, né? Inclusive, já chegou perguntas lá, viu? Entendeu? No Instagram. Então, no decorrer do podcast, a gente já pode responder várias. E se quiser, corta a fila também. Se quiser um jeito mais fácil. Só mandar um superchat e um pix, certo? Exatamente. Superchat é... Já manda pergunta e o pix também. Pix é o 119-1402-6811. Lembrando que quem fizer o maior valor, né, Vandinho? Vai estar concorrendo a uma entrada no Encontro das Tribos ou no Festival Ninguém Dorme. Ninguém Dorme, isso. Então, são dois festivais. Dois festivais. A pessoa vai escolher um. O maior, escolhe qual que vai, né? Um é em Ribeirão Preto. Certo. No dia 21 de outubro. Que é o Encontro das Tribos. E o Festival Ninguém Dorme é em Sorocaba. Em Sorocaba. Quem que vai ter no Encontro das Tribos? Encontro das Tribos vai ter, ó... Ixi, vai ter um time da pesada aí, ó. Not Roots, Racionais, Crioulo, Pitch, Nando Reis, Didieric, Jacob, Black Ale, Cabelinho, Matuê, Kai Black, Orochi, Fresno, Teatro Mágico, Planta e Raiz, Oruan, Chefim, Tachi Tracy, Bim, Ventania, Cidade Verde, Dalsim, Chaudre e Cauê. Isso. Lembrando que esse daí é em Ribeirão Preto, dia 21 de outubro, tá? Isso, isso. Então você pode escolher esse, ou você pode escolher o Ninguém Dorme, né? Certo. Que vai ter o Racionais, Cidade Verde, Tribo da Periferia, Mato Seco, Chaudre e o Hunter. É isso? Esse tá perto. Esse é agora já, hein? Dia 26, no Clube Recreativo Sorocaba. Isso. Então esse já é agora em agosto. Já tá chegando, hein? Então, pode ser que saia um contemplado hoje pra ir em nenhum desses dois festivais. Isso. Então é só enviar o superchat. Qual que é o número, né? É o 119-1402-6811. Mandou o superchat, o PIC já manda a pergunta, tá bom? Que aí a gente já lê logo na sequência. Fechou. E pra virar membro? É muito fácil. Aí do lado onde você se inscreve pra você se inscrever no Gringos Podcast, tem o Seja Membro aí do lado. Ser membro do Gringos Podcast é muito fácil. Tem três opçõezinhas ali. Aqui você chegar, será bem-vindo e estará ajudando o projeto Gringos Podcast. Tem o pessoal que manda foto aqui, né? Com o entrevistado, faz pergunta. Então o membro tem alguma... É que o membro a gente faz... A gente já tem um grupo do WhatsApp com os membros, né? Inclusive todos os programas os membros mandam perguntas também, né? Já corta a fila. É isso. Seja um membro do Gringos Podcast. Fechou. É isso aí, mano. Vamos lá pros adjetivos? Antes dos adjetivos, a gente pode apresentar os nossos convidados que estão aqui hoje? Oh, por favor. Porque até então eles também vão fazer pergunta pro nosso convidado de hoje. Por favor, por favor. Ô, louco. Hoje vai ter... Hoje tem um pessoal aqui porque é um cara importante, mano. Com certeza. Carterada. Vamos lá então. Vem um por um. Falou em literatura, ele é a carterada da literatura. Luiz Fernando Prode, né? Também tá aí. Muito boa noite. Boa noite aí. Salve o Seja Membro do Gringos Podcast. Tamo junto aí, não precisar. Salve o Bandinho também. Não tamo ouvindo, viu o Bandinho? Vem pertinho. Vem mais um pouquinho. Pode falar mais perto aí, fazer um favor. Salve aí, Ney. Todo mundo do nosso podcast. Eric J, Bandinho. Tamo junto aí, é nóis. Valeu. Boa. E o próximo? E o próximo? É o Edson. Boa noite a todos. Satisfação tá presente. Sérgio Weiss. Nestrão. Edson, passa seu Instagram pro pessoal também, por favor. É o projeto Parceiros na Literatura. Legal. Se você quiser conhecer, é só chegar. Muito obrigado. Valeu. Aí temos o Jairo aí também, né? Jairo, perefeito. Salve. Bom bate-papo, boas ideias, alto nível, certo? Sérgio, satisfação tá com você mais uma vez, certo? Parabéns aí pelo projeto. Tamo juntão. É nóis. Valeu, Jairo. É nóis, Jairo. E o André também. Time escalado, time escalado. Tem o André aqui, ó. Já falou com a gente, ele vai ficar por aí também. É isso aí. Tamo junto. Prazer. Vamos lá. Eric Jairo, adjetivos pro nosso convidado. Ixi, Maria. Nosso convidado, muito. Eu tenho um bônus que vocês vão confirmar. Um grande craque de futebol. Será? Ah, não sei. Será? Escritor, Eric. Lógico. 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 Esse dá pra mandar o lógico. Esse daí dá. Lógico, óbvio. O de futebol, vamos saber. É, poeta, Eric. Eu vi lances rápido. Eu vi. É, fiquei sabendo. É por isso. Fiquei sabendo. Eric, poeta. Master, pô, mano. Histórias mal contadas. Um dos precursores da poesia. Falada, cantada, que seja da melhor forma. Já participou de vários álbuns aí. Vários. Da história do rap nacional. Muita, muito. É um MC. É um MC, Eric. Será que a gente pode chamar ele de MC? Acho que na sua poesia dele, só botou uma batida. Um beatzinho ali. Aliás, inspirou vários MCs também. Com certeza. Será que ele já dançou? Já foi b-boy, cara? É. Será que ele já colou lá? São bens? Grafite, grafitão, lá. Será que ele já foi grafiteiro? Será? Os quatro elementos? Os quatro elementos. Bom, já trabalhou em rádio. Tocamos em off aqui. Tinha uns vinyls de música brasileira. É, Eric. Aqui a gente é rápido. Falou, a gente já joga. Vira a tema, né? DJ também, Eric. Sim, sim. Presente, Eric. O nosso convidado. Sérgio Weiss. Grande Sérgio Weiss. Master. Golden Plus. Boa noite, Sérgio Weiss. Muito obrigado pela sua presença no nosso humilde básico underground gringo podcast. Boa noite a todos e todas. Presente, as pessoas estão aí na sintonia. DJ Eric, Jake, honra. Você é louco. Todo o pessoal que está aqui na Gringos. É uma satisfação poder estar aqui para falar um pouco sobre poesia e agradecer o espaço que vocês estão dando para a poesia, para a literatura periférica, literatura negra. Isso é muito importante para nós, mas o espaço que se abre, eu sou muito grato. Estou feliz de estar aqui. Legal. A gente agradece. Tem uns brindes aqui para a gente mimar vocês. Então, Lê, apresenta. Sérgio Weiss, tem uma caneca personalizada aqui pelo Airbase. O Airbase, que é além de membro do Gringos Podcast, ele também faz as canecas personalizadas para os nossos convidados. Essa aqui é a sua. Que da hora. Ficou muito legal. Essa sua foto aí. Da hora, da hora. Fiquei feliz. E se você quiser também fazer canecas personalizadas, só ir ali no arroba Airbase BR, tá bom? Além de canecas personalizadas, ele está fazendo camisetas também. Inclusive, fez a do DJ Eric J aqui. Ficou top, hein, Eric? A sua, hein? Isola a palavra tosse. É, só você que tem, né? Depois ele fala que não é hype, ô Sérgio. Só ele tem a camiseta. Daqui a pouco o Ney vai me mandar um topzera. Cestou, Eric. Você é louco. O Eric gosta do cestou. Ó, agradecer também o Bronx Tattoo, Sérgio Vaz. Ele mandou um voucher de 500 reais aqui. Ô, tá precisando fazer uma, hein? Aí, ó. Aí, Bronx. Só marcar lá, viu, Sérgio? Vou te passar depois o contato do Bronx. Minha ideia é de fazer uma de 500 reais mesmo. Aí, ó. Acertamos. Acertamos na lata. Ele não vai fugir, não. Lembrando que o Bronx fica ali na Zona Leste, ali próximo do metrô Carrão, na Avenida Celso Garcia. Quem quiser saber mais sobre o Bronx, é só ir no Instagram também, arroba Bronx Tattoo. Beleza? Bronx, Sérgio Vaz vai conectar você em breve, hein? Lindo, lindo. Sérgio Vaz, você sempre foi... Qual foi o seu primeiro contato com a literatura? Você sempre foi bom, um exemplo, na aula de português? De redação, essas paradas? Não, não. Eu aprendi a gostar de ler com o meu pai, né? Sim. Meu pai é uma pessoa simples que trouxe com ele o hábito da leitura lá do Rio de Minas Gerais. A gente veio morar num lugar pequeno e eu lembro de vê-lo lendo e comecei a imitá-lo. Que louco, mano. E por incrível que pareça, nos anos 70, região... Zona Sul, né? Jardim Guarujá, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, aquela região muito violenta. E eu me identifiquei muito com os livros que eram um lugar seguro pra estar, né? Além de tudo, era um lugar seguro pra estar. Então, comecei a gostar ali. Não sei porquê, diferente de todo mundo, eu queria ser jogador de futebol. Eu não sonhava ser escritor, mas eu gostava de ler. Era uma coisa... As palavras sempre atravessaram a minha vivência, a minha humanidade, né? Então, desde cedo. Desde cedo, o ano que você tinha, quantos anos? Cara, eu lembro do meu pai comprar livros infantis pra mim. Eu comecei lendo A Branca de Neve, O Feijão e o Sonho, e logo passei pra aquelas coleções Vagalume, lembra? Nossa! A Ilha Perdida, Escaravela do Diabo. Nossa, muito louco, sei. Aí já fiquei mais assim, foi a coleção Agatha Christie. Até chegar em outros livros, né? Mas eu peguei toda essa série, assim. Eu fiz o caminho certinho de todos os livros. Que louco, que louco. E no início ali, na sua juventude, né? Qual que era mais importante pra você, assim? Futebol, literatura, ou era tudo junto, assim? Eu acho que o futebol, cara. Porque eu amo futebol de uma forma diferente como se ama hoje, né? Sim, sim. Era várzea mesmo? Como é que era? Várzea, futebol de salão, né? Hoje tem muito ligado à imagem, ao dinheiro. E a gente não tinha outra diversão na periferia da Zona Sul de São Paulo que não fosse futebol, né? Então jogava-se de manhã até à noite. Pode crer. As ruas de terra, né? As ruas de terra. Tempo bom da porra. Não, não era muito bom, não, mas... A gente era feliz com poucas coisas, não sei. É, mas aí jogava-se o dia inteiro, então automaticamente você queria ser jogador de futebol, né? Sim, sim. Os campos de terra. Eu cheguei junto com meus amigos a manchada a fazer campinho, desmatar o mato pra fazer um campinho. Então eu tinha essa paixão. A literatura era uma coisa também, não era uma febre, era gostoso, mas não era também uma religião pra mim. Pode crer. Como o futebol era uma religião. Eu queria ser jogador de futebol e eu costumo dizer que ainda quero ser um jogador de futebol. Você entendeu? Como diz o disco do Jário, como diz a música do Milton, os sonhos não envelhecem, né? Sim, sim. Então não dá sonho ainda. Dá tempo, né, Sérgio? É, pra mim eu não sei, né? Mas é um sonho, né, cara? O condicionamento tá ok? Físico? Olha aí. É sonho, não é? O resultado depois dessa foto eu não posso contar, né? A moral, hein? Boa, boa essa foto. Futebol e poesia, cara. Ah, mas vou comprovar que é antiga. Tem uma mais antiga aqui, ó. Vamos ver. Ah, essa aí, ó. Eu não era ruim de bola não, viu, cara? Pode crer. É, eu era um médio volante medíocre, assim. Tipo, não era o primeiro a ser chamado, mas também não era o último. Sim. Lembra quando a gente ficava na parede e chutava a bola, assim? Puta, boa. Primeiro ia os craques, depois... Era alguém que ninguém falava assim, é bom de bola. Ele falava assim, ele sabe jogar. Não sei se usa essa expressão hoje, né? Sim, desenrola ali, né? É, ele é bom de bola, ele sabe jogar. Quer dizer, não é ruim. Então era esse cara que tava ali nessa... O salão já era um pouquinho melhor, né? Mas a minha carreira não ia muito longe, não. Podemos mudar de assunto. O Ney, deixa eu aproveitar que tá no futebol, porque um cara sabia que ele ia vir aqui, um cara... Ele mandou uma mensagem pra ele. Certo. É o Guita, o goleiro número um hoje no futsal no mundo, que é o goleiro da seleção brasileira. O Guita? O Guita. Ah, que da hora. Entendi aí, Guita, por isso que eu lembro. Ah, lembro da Colômbia, né? Ó, vou colocar aí na tela e vou colocar aqui no áudio também, ó. Tá bom. Será que vai sair na direto? Ele precisa do fone. Ah, do fone? Peraí, peraí. Esse fone aqui, o Sérgio, vai saber. Esse é do fone pra ele ouvir aqui. Certo. Tá ouvindo aí, Sérgio? Tô ouvindo. Pode, vou colocar aqui. Vamos ver. Ah, você vai pôr aí no celular, né? Salve, salve, galera do Gringos Podcast. Eu sou o Guita, goleiro da seleção brasileira de futsal. E eu tô ligado que o convidado de hoje gosta muito da nossa modalidade. E gostaria de fazer uma pergunta pra ele. Sérgio Vaz, quem foi o melhor jogador de futsal que você viu jogar? Tamo junto. Abraço. Manoel Tobias. Manoel Tobias. Era fã dele na época. Acho que quando o futebol começou a ter essa ascensão, né? Você quiser tirar, Sérgio? Quando o futebol começou a ter essa ascensão, acho que o Manoel Tobias era um cara assim que eu admirava muito, né? Mas na minha época, o futebol de salão hoje tá mais democrático, né? Na minha época, eu não podia chutar de dentro da área, a bola era menor, tinha poucas quadras na periferia. Então, assim, hoje não. Hoje os melhores jogadores estão no Brasil, né? Falcão é um exemplo dele, né? Sim, sim. Você acha que o futebol de salão, do Brasil, jogado pelos caras aqui, logicamente, de São Paulo, do Brasil, do mundo, aliás, do Brasil, é o melhor do mundo, assim? Um dos melhores ou não? Hoje em dia. É, pô. Nossa, eu acho fantástico. É um drible hoje, é praticamente uma acrobacia, né, cara? Sim, sim. É uma coisa mágica, assim, eu vejo alguns jogos, umas jogadas, assim, que o cara tem que ensaiar mil vezes pra fazer aquilo. O Falcão, né? O que ele fazia em quadra. Eu acho que, eu costumo ver no meu Insta, direto ver porque eu gosto de ver as jogadas de salão até hoje, né? E futebol de campo, é lógico, né? Eu acho, eu acho. O espaço é curto também, né? Pra padriblar, assim, não é um... não é grande, né? É, precisa ter inteligência, né, cara? Porque quando você joga futebol de campo, por exemplo, eu já joguei de lateral, direito, e às vezes eu ficava minutos sem pegar na bola, né? Sim. Às vezes você pega um time bom que só ataca e você fica ali na defesa, batendo papo com o zagueiro e tal, né? No salão você não tem esse tempo, né? O cérebro tem que estar oxigenado o tempo inteiro. Então eu acho que isso dá essa sagacidade, essa... Você tem que tomar decisões em milésimos de segundos, cara. Então eu acho uma arte muito... O futebol de campo é mágico, né? Assim, puta, eu sou fã. Mata a bola no peito, olha pra um lado e toca pro outro. Mas o salão tem que ser ligeiro. Tanto é que eu acho que jogadores quando vêm de salão, como Zico, como Rivelino, como outros tantos vieram, por isso que eles são bons mesmo, porque tem essa rapidez. Acho que o Falcão só não brilhou mais porque o Leão não deu muito espaço pra ele lá no São Paulo. Mas assim, porque ele é... Eu acho que se ele tivesse mais tempo pra jogar assim no São Paulo, quando ele jogou, eu torci muito pra ele ficar mais tempo em campo, pra gente ver o talento dele, a habilidade dele. Eu tinha certeza que ele ia aplicar ali no campo, mas infelizmente ali o Leão meio que acabou com a carreira dele, no modo de dizer. Você sabe que eu joguei no DEF, tinha campeonato de dente de leite, eu era federado, era gostoso falar isso nos anos 70, sabe? Mala pra pau. Verdade, cara. Eu não jogava nada mais. Era o hype, né? Era o hype da... Era o hype, né? Eu lembro que eu joguei no SEMI, na Secretaria Municipal de Esporte, tinha um campeonato. E eu lembro uma vez que nós jogamos contra o São Paulo mesmo, um campeonato. São Paulo... O dente de leite do São Paulo, porque antigamente era dentinho, dente dentão. Sim. Hoje tem sub-1, sub-2, sub-3, né? Sim, sim. E eu lembro que no primeiro tempo foi tipo uns 2x0 pra eles, e aí no segundo tempo acho que virou pra uns... foi pra 10 ou 8x10, porque ninguém aguentou mais correr, né? Sim. Os moleques tudo sub-nutrido, né, cara? Tudo de quebrada, né? Aqueles moleques grandão que a gente não acreditava que tinha 13, 14 anos, mas já era. O playboy sempre foi forte e tal, né? Imagina naquela época, né? Pode crer. E, Sérgio, esse time aí que tá na tela é de lá da Cooperifa? Como que é esse pessoal? Não, esse time aí, esse eu acho que é o... Jairo? Ah, o R2 Cavalinho, né? É, do Jardim Brasília. A Cooperifa, ela tem um projeto chamado Várzea Poética. Que louco. Tanto o amor que a gente tem pela Várzea, a gente tentou de alguma forma contribuir com a Várzea, porque eu acho que o futebol de Várzea, se não é a maior, é uma das maiores culturas que tem na periferia de São Paulo, né? Sim, sim. Eu vejo um dono de time de Várzea, pra mim, como secretário de esporte e lazer, né? Porque ali é um lugar onde as pessoas ainda sonham ser jogador de futebol. Pode ter 30, 40, 60, o Master. E aí a Cooperifa criou esse projeto, são 10 times, e eles têm que... A parceria é, eles têm que ir no sarau ouvir poesia. Que legal, mano. Então, a Cooperifa tem parceria, né? Eles têm a independência, né? Não somos patrocinadores, mas no final do ano a gente faz um festival, dentro da Mostra Cultural, e a gente patrocina as camisas para o clube e faz um festival com troféu e tudo. Então, esse é o R2 Cavalinho. Tem o R12 do Parque Sintantônio. Tem o CDHU do Jardim São Luís. Tem o Democrata, o Aliados. Tem o Unidos do Morro do Pirajussara. Esse é o Brasília, o Futebol Feminino. Tem a Ponte Preta do Jardim Leme. Tô louco, tem. Eu não posso esquecer, né, mano? Você tá ligado, é rivalidade. Eu não posso esquecer, né? Tem o Democrata, o Jardim Letícia. Enfim, se eu esqueci, me perdoe. Aí tem o time feminino. Então, todo final de ano, a gente contempla esses times com um jogo de camisa, com os troféus e fazemos um grande festival, que é pra unir a Várzea em torno da poesia. É uma forma de agradecer a Várzea por tudo que eles fazem aí na periferia. Seria legal. Parabéns, hein, meu? Que da hora. É, muito legal mesmo. Sonho mesmo. Você falou uma parada, eu fiquei vendo como os caras... E os caras acreditam mesmo na Várzea. Tipo, os caras mesmo, as pessoas que moram, assim, né, mano? Entendeu? Tipo, os times de quebrada, assim. Você fala, nossa, a parada é muito... É energia muito positiva, muito da hora, assim, tá ligado? É muito legal mesmo. É, eu acho que tem uma paixão aí, porque eu sou de uma época que um time representava a quebrada. Sim, sim. Não é? Por exemplo, até hoje eu lembro do Black Power do Ipiranga, então vem o nome do Ipiranga, Botafogo de Goianazes, vem o nome do... É, de cada quebrada, né? De cada quebrada, não é? Tinha o Piraporinha, um time histórico, Unidos do Morro do Pirajussara, Ponte Preta do Jardim Lembro, CDHU do Jardim São Luís, R2 Brasília, Jardim Brasília, R12 Parque Santo Antônio, Aliado Chacra... Você vê, o nome tá ligado ao bairro. Isso, eu sei. Isso é bonito, essa identidade periférica, que acho que a gente só veio ter depois com o rap. Uma das coisas que eu admirei sempre no hip hop era essa coisa de falar da sua quebrada. É uma coisa fantástica. Que louco. Que legal. Que vem a reboque daquela ideia do samba do Rio de Janeiro. Como é que é o nome? Renato da Rocinha. Não é isso? Martinho da Vila. Não é? Então os caras traziam... Neguinho da Beja Flor. Neguinho da Beja Flor. Traz com ele a sua identidade. E a Várzea tem essa identidade, cara. Que louco. Eu acho isso fantástico. Eu tenho o maior respeito, cara. E gratidão de ter participado. De poder, de alguma forma, a Cooperifa, nós colaborarmos ainda que um pouquinho de gratidão por tudo que eles fazem pela quebrada. Que louco. Que louco mesmo. Sérgio, e quando foi o seu primeiro contato com o hip hop? Você lembra? Eu lembro. Primeiro rap que você ouviu, você lembra? Eu lembro. E só pra contextualizar antes, eu vim dos bailes blacks de São Paulo, da periferia de São Paulo, né? Quais os bailes que você lembra? Eu vim mais na região, né? O Palácio, o Night Fever, que é na Avenida Morumbi, o Clube da Cidade, a Azabranca de Pinheiros, o Baile da Cedinha, sempre presente em todas. Então era o... Eu usava laquê pro black, cara. Pode querer. Boa, boa. Aí ia dançar e escorria toda no rosto. Depois ia chamar as vinas pra dançar letra, enfim. Aprendi a beijar, eu vim no Marvin Gaye, cara. Sim. Let's Get It On. Sim. Vim no The Vols. Enfim. O primeiro que você foi, o baile qual foi? Você lembra? Era no meu baile, chamava Capri. Lá que eu fiquei sabendo que tinha o Night Fever, era uma domingueira. Eu era de menor ainda, né? Uma domingueira. Aí nós fomos numa turma. E aí foi a primeira vez que eu vi uma roda assim, que eles levantavam e já saía um cara dançando. Que bom. E ainda tinha mais a pegada do soul ainda, né? Pode crer. O James Braubner ainda. Nem tinha essa... O hip hop nem tinha chego ainda. Não, não. Mais soul music mesmo. Não, é. Mais soul music. Mas já tava uma coisa de Coind Gang, Jimmy Borrone e tal. Quando eu parei de curtir, que tava aquele... Eu esqueci o nome dele. We Salve the Hole. Fraguerão, fraguerão, fraguerão. É Kurtzblow. Kurtzblow. Break it up, break it up. Aí ele já tava com uma coisa meio falada. E eu lembro na rádio Excelsior FM, que a gente ouvia a melodia do Gaguinho. Que era o Rapper's Delight. Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang, né? Passava e a gente ouvia. E a gente ouvia, porque a gente gostava. Eu tinha discos. Comprava discos. Enfim. E aí, com o tempo, eu comecei a me interessar por música popular brasileira. Por causa dessa coisa da letra. Eu achava bonita aquelas letras. Mas eu não entendia muito. E aí, um dia, eu comecei a descobrir que aquilo era metáfora. E eu falava, metáfora? O que é metáfora? Os músicos usavam a metáfora que era pra enganar a censura. Que o país vivia uma ditadura. Então, tipo Chico, Caetano, Taiguara, Gonzaguinha. Eu achava o máximo aquilo. Foi ali que eu descobri a poesia. Que louco. Então, é da MPB? É da MPB. Eu nunca pensei em ser poeta. Até porque ser poeta, na minha época, eu não pegava bem. Era uma coisa meio diversinho. De coisa de gente apaixonada. Eu nunca imaginei que a poesia poderia fazer uma coisa para outra pessoa. Que ela podia carregar consigo pessoas e coisas que não têm voz. Como já disse outro poeta. Então, me fez gostar de poesia. E eu me perdi na pergunta. Não, não. Então, ótimo. Porque você já respondeu. Ah, primeira vez. Ah, aí da hora. E aí, então eu, pra assistir o show, eu vim aqui pro centro. Pra ver o Belchior, pra ver Taiguara. Eu vim aqui pro centro. E aí, eu comecei a frequentar o Bexiga. 13 de maio, nos anos 80. Eu saí do exército. Fiquei com a Bexiga. Cheio de bares pra lá. Literatura. Tinha a Livraria de Arte pro Brasil. Cine Clube. E foi a primeira vez que eu me senti pobre. Porque quando eu morava na Quebrada, todo mundo era igual. Todo mundo era pobre. Nós éramos todos comunistas. A poesia é comum a todos, né? Então, eu não conhecia outra Quebrada. Eu via os caras fumando maconha 13 de maio e não acreditava. Falei, mas os caras na rua. Você é louco. Pensando comigo. E hoje em dia, hein? Hoje em dia, né? Sim, mas na periferia você não imaginava. Maconha era coisa de bandido, né, cara? Sim, sim. No bairro todo mundo ia fugir lá pro meio do mato, pro campo. Enfim. E aí eu comecei a já ouvir essas sonoridades. Os caras falando de rap, de rap, de rap, de rap. Eu não lembro exatamente do rap que eu ouvi. Mas quando eu ouvi fim de semana no Parque Santo Antônio, foi a primeira vez que eu prestei atenção. Porque eles estavam falando do nosso bairro praticamente. Eu falei, pô, mas só quem fala do nosso bairro é o Afanájo Jazad. É o Gil Gomes. É, Gil Gomes, verdade. Gil Gomes. Aqui e agora tinha, né? Aqui e agora. Até antes, né? Não, mas aqui e agora acho que na mesma época, né? Mas o Gil Gomes é dos anos 70, né? Sim. E eu falei, como, cara? Olha só que é a identidade, né? Eu nunca tinha ouvido alguém falar do meu bairro cantando uma música. Você tá acostumado, Rio, que o cara fala do Corcovado o dia inteiro, né, caralho? É. Não é isso? O samba, falar do salgueiro, falar da bossa e tal, né? Dia de luz, festado sol e o barquinho ia deslizar numa azul da cor do mar. Eu nunca vi um barquinho na minha quebrada. E o rap começou a fazer sentido pra mim, cara. Eu não tinha referências, nem literária, porque eu lia o que as pessoas falavam que era bom. Lembra os bons também, né? Não vamos aqui. Mas o rap me deu uma identidade que eu não tinha, de bairro. Porque, assim, eu vinha pro centro. Pra ter cultura. É tipo assim, eu jogava bola e tal, mas não era um cara de bairro, assim, de... Meu pai era dono do bairro, Zé Batidão, né? Eu crescia ali. Ali foi minha escola, minha faculdade, né? Eu crescia ali. Então, eu vivia tudo aquilo na periferia, mas na hora vaga eu ia pro centro. Porque não tinha. Então, quando eu ouço o rap pela primeira vez, comecei a observar. Todo mundo cantando. Eu falei, caraca, bicho. Olha que esses pretos favelados tão falando, mano. Nem nos livros eu tinha visto aquilo, cara. Nem nos livros. Eu tava lendo livros que estavam falando da Revolução da França. Tava lendo poetas franceses. Que não tinha nada a ver comigo. Da hora a experiência. Não é isso. Ninguém joga fora as experiências que a gente tem, né? Conhecimento, né, Zé Batidão? É, cara. Porra, então o rap aí me trouxe pra periferia. E ele falou, mano, aqui é o meu lugar, cara. É aqui que eu vou ter que ir. Sim. Então, eu tenho gratidão ao rap por vários sentidos, cara. E aí, quando eu li Carolina Jesus e o rap tudo junto, foi uma revolução tremenda. Louco. Sabe de você, se eu olhar e falar, mas o que é isso, cara, que os caras tão falando? Pô, olha a música do Racionais. Não confio na polícia, raça do caralho. Você é louco, cara. Pleno dos 90, né? É, agora se eu ouvir falar, é fácil, não é? Pleno dos 90. É, avançamos algumas coisas, né? Mas, sabe? Então, aquilo, bicho, aquilo mexeu com a minha cabeça. Essa coragem. Tá ligado? E eu venho da subjetividade, que é a poesia. Ali era papo reto, malandro. Acorda, caralho. Você mora aqui, pô. Verdade. Verdade. Isso mesmo. E nesse tempo, você já tava... Então, a poesia já tava forte na sua vida ou ainda não? Tava, tava. Tava. Tava forte já, já tinha escrito livro. Eu escrevi meu primeiro livro em 88, né? 88, mano? Em 88. Ah, então já tava... Não. Eu não tinha um movimento, cara. Eu não tinha referências. Cara, como é que você... Eu cresci num bairro, cara. Parque Santo Antônio, cara. Jardim Guarujá, Jardim São Luís. Que a referência é a violência, não é? Sim, sim. Em 1996, foi eleito o lugar mais violento do mundo. Então, eu cresci nesse lugar. Então, imaginar ter cultura ali era foda. Quando começou essa onda do Samba, o Samba acabava em tiroteio. Nós éramos violentos uns com os outros, né? Porque a gente não sabia lidar. Então, eu acho que o rap deu uma organizada em todo mundo, né? E aí, quando eu começo a ouvir, começo a gostar pra caramba. Aí, já começo a deixar o MPB de lado, assim. Falei, não, mano. Qual foi a sua inspiração, o Sérgio, ali no início, pra você lançar seu livro? Tinha um escritor que você gostava bastante? Se espelhava bastante? Ou a realidade do dia a dia foi a inspiração pra você? Não, não foi. Foi a realidade. Só vim depois que eu conheci o hip-hop. Porque, na verdade, olha que louco, né? Eu estudei muito pouco, cara. Eu sou semi-analfabeto, né? E eu queria escrever como se fosse intelectual. A minha referência era esses caras que eram intelectuais. Você imaginou um cara que ignora as coisas e quer dizer que sabe. Então, eu escrevia coisas que nem eu sabia o que tava escrito. Olha a arrogância, não é? E, às vezes, eu até perguntava pra pessoa, você gostou? Ah, gostei. Você entendeu? Pra ver se a pessoa me falava o que ela tinha entendido. Pra ver se eu entendia também o que eu tinha escrito. As galáxias, o meu eu, essas coisas, cara. De jovem, sem referência. A referência faz falta aí, cara. O direcionamento. Então, eu era um jovem que não estava direcionado. Eu lia, gostava, ouvia música, livros, firmeza. Mas não tinha autoestima, porque eu não tinha identidade ainda. Então, quando eu leio o Carolina Jesus, quadro de espejo, o livro choca. É possível escrever assim? Do jeito que se fala? E ter toda essa mensagem? Tudo tá dentro aí. Aí você começa a pesquisar que tem o Solano Trindade que já fazia poesia. Ameliano. Sabe com essa temática antirracista e tal. E aí a cabeça explode, cara. É como tem uma poeta, Tereza Pina, que fala. Quando você acende uma vela, a primeira pessoa que se ilumina é você. Foi quando eu acendi minha vela, mano. Tá ligado? Que louco. Entendeu? Eu acendi minha vela. E aí, é isso. E aí, eu lembro que quando eu vi o show de hip hop. Eu acompanhava os eventos e fazia os marcadores de página com poesia. Eu gastava o meu dinheiro fazendo cartão postal e distribuía show de rap. No dia do milênio lá, no show do milênio, eu tava com uma bolsa, tinha uns 40 quilos, cara. Caramba. É mesmo. É, distribuía na fila, cara. Que foda, cara. Que foda, cara. É, eu marquei a minha presença, assim. Eu marquei a minha presença, assim. Show de rap. E eu lembro que uma vez, se eu não me engano, era o Záfrica Brasil e o Daguedes, que tava num show no Jardim São Luís. E eu fiquei pensando assim, mano, por que que eu não subo nesse palco também, mano? Vai vendo. Já era vontade de participar, mas não era do rap. Era gravitar na órbita. Eu gravitava na órbita, né? Não posso dizer que eu tenho uma história no rap, porque eu não tenho. Não vou arrogar isso pra mim. Mas eu tava ali, do lado, vendo tudo. E quando eu falei, mano, eu vou subir lá. Aí eu falei pro canal, não lembro o produtor. Eu falei, mano, eu não posso subir aí pra fazer uma poesia. O cara, poesia. Eu falei, é, poesia. Mas aqui não é show de poesia, é show de rap. Pois é, ritmo e poesia. Eu não tenho ritmo. Mas tem a poesia. Tem a poesia. Eu quero, tipo, é, sabe aí, ó. Que dá um tempinho aí. É sério. É sério. É sério. É sério. Aí eu comecei, mano. Aí o cara deixou, eu falei umas duas, três poesias. Aí depois não parei mais. Todo show que ia. Às vezes eu ficava torcendo pra dar um crepe na picape lá, pros caras ficarem rolando. Falaram, ó, eu tô aqui, mano. Eu seguro aqui. O problema no toca disco aí. O Sérgio Vaz tá aí. Chama ele. Chama ele. É isso aí. Aí foi indo, cara. E aí, por isso que eu falo, eu sou grato ao rap. Gratidão. Gratidão é diferente de obrigado. Obrigado é quando você paga uma dívida. E a dívida que eu tenho com o rap é impagável. Então se chama-se gratidão, né? Porque me ensinou essas coisas. Me ensinou. No livro do Paulo Coelho, o alquimista, ele roda o mundo inteiro pra descobrir que o tesouro tá do lado dele. Tá ligado? Então o rap me fez isso, cara. Me ensinou isso. E era mais louco que antes de pensar em fazer com o Perifa, eu já tinha um turbilhão vendo esses caras fazendo festa. E as piores festas foram as melhores pra mim. Porque o rap me ensinou que quando eu fui numa favela, eu vi um palco zoado, uma luz zoada. E todo mundo reclamando, eu falei, mano, olha que lição linda. Fazer com o que pode. Pode crer, mano. Tá ligado? Sim, sim. Então aquilo pra mim foi um aprendizado. Cada lugar que eu ia, era Kermesse, Campo. Porra, não é, cara? Eu vi de perto isso, né? Aí veio logo amigo do GOG. O GOG foi no primeiro show da Cooperifa, antes do sarau da Cooperifa. Que louco. Eu andava com sabedoria de vida. Já conheci o Mano Brown. Sim, sim. Então eu fiquei amigo do pessoal. Fiquei amigo do Happywood. O Happywood foi meu primeiro cachê. Foi na quadra da Gaviões da Fiel. Tava lá. Eu tenho o banner, o Flyer até hoje. Racionais, não sei quem, não sei quem. Participação especial. Sérgio Weiss, poeta da periferia. Pô, cara. Tá ligado? Eu não podia critar meu nome no Flyer, cara. Eu fui alçado ao exército, mano. Tá ligado? Porque eu achei que ninguém me notava e eu fui lá alçado. Ó, faz parte do rolê, cara. Pô, você é louco, cara. Que louco, hein? Nossa, tô viajando. Você falou assim. Que vivência. É, cara. É, pô. Fui em show em tudo. Em qualquer lugar, cara. O poeta da periferia já veio com você? Puseram você? Não, acho que foi. É, colocaram. Eu acho que em 99 eu lancei meu livro lá na favela da Rocinha. E a revista Rasta fez uma matéria. Esqueci o nome da menina, cara. Se ela tinha envolvido, ela que me desculpe. É que faz muito tempo. E subiram, eles subiram fazer uma matéria comigo. Eu lancei bem no meio da Rocinha. Eu não conhecia Rio de Janeiro, cara. Tá ligado? Aí chegou lá, a matéria era poeta, Sérgio Maso, poeta da periferia. Falando dessa matéria. E aí pegou. Pô, achei o máximo. Poeta da periferia. É, eu quero pra mim esse nome. Que louco. Que me deram, né? Que louco. Então, aí eu levei isso pra mim, cara. Então, o rap é tudo. Eu estar aqui hoje, na Gringos, que eu já passei aqui, já devo comprar disco aqui e tal. Estar aqui hoje, ter essa oportunidade de falar de literatura. Pô, cara. Sou grato pra caramba. Nós que agradecemos essa aula aí. Não, cara, é. Eu aprendi, cara. Aprendi. Você é louco, mano. Nossa. E, nossa opinião, assim. Você acha que o rap, ele é compromisso hoje ainda ou não? Na questão de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu não sei qual é a palavra. Eu não estaria aqui se não fosse o rap. É compromisso pra caralho, não é? Não é. Não é compromisso pra caralho, porque eu sou esse autor hoje por conta do rap. Sim, sim. Por ter a oportunidade de ter aulas com pessoas que não estavam na universidade, que tinham a vivência da rua. A escritora Conceição Ivaristo fala de escrevivência, né? Escrever vivências. O rap pra mim é escrevivência. Pessoas que estavam dando relatos, denunciando, e como diria Paulo Freire, e anunciando também que a gente tinha que ir pra escola, que a gente tinha que se organizar. Pô, cara, é um compromisso fantástico, cara. Porque, como eu te disse, você ia na beira do campo, Guacuri, por exemplo, ia na festa do Guacuri, MVB, não sei quem, não sei. Não tinha uma briga, cara. Tá ligado? Era aquele respeito, assim. Todo mundo, ô meu, ó, silêncio, as crianças e tal, aquela coisa. Aí tinha a festa das crianças, a maioria dos rappers estava envolvido com festas de crianças, arrecadando alimento, arrecadando brinquedo. Pô, que horror que é essa? Isso é Pantera Negra total, cara. Da hora, né, Sérgio? Não é? Porque a gente, quando pensa em Pantera Negra, a gente pensa na arma e tal. Isso. Não é só na arma, né? Tinha a luta contra a alimia calciforme. Tinha uma luta. A alfabetização das crianças, alimentação. Alimentação também. O rap pra mim era isso, cara. Pra mim, eu acho, né? Tudo bem que eu não sou especialista em nada, mas se eu tô aqui, se hoje, de alguma forma, eu sou convidado pra vir aqui, é porque eu aprendi muita coisa com o rap. Sim, sim, sim. Então, eu acho que tem, sim, um compromisso. Ainda que não seja só compromisso, que não seja só entretenimento. Legal. O Sérgio, e essa participação no DVD do GOG? Pô, cara. Isso antes, eu já tinha, acho que o GOG tinha me convidado pro Fábricas da Vida, um CD que ele fez. Lembro, lembro. E eu fiz uma poesia chamada Um Sonho, e aí foi em Brasília, cara. Esse DVD é bem louco. O GOG, cara. Quando eu conheci o GOG pela rádio, eu já conheci o GOG, ele tava numa rádio em Taboão da Serra. Eu fui atrás dele e fiquei amigo dele. E depois ele fez um show pra Cooperifa, na fábrica, não era nem sarau, que devia ter umas 20 pessoas. Talvez o show que tenha menos público do que ele fez foi na Cooperifa. Porque a gente ainda tava implantando uma ideia, né? O GOG é da hora, o GOG tem participação nisso tudo que eu tô falando aqui, cara. Que legal, mano. O Mano Brau ia com o GOG, centenas de vezes. O Mano Brau ia no Sarau do Cooperifa em outubro, em 2002. 2001, 2002. Ele, o Cascão, Záfrica Brasil, o Buia, o Afroex chegou aí lá com a Simoni, o Dexter veio agora. Isso aí foi quando eles fizemos o prêmio Cooperifa. Isso aí, se eu não me engano, é 2005. Que legal. Que era a forma que a gente tinha de agradecer essas pessoas que fizeram. Segui meu caminho, ainda não acompanho tanto como acompanhava, porque a literatura, vender livro nesse país é muito difícil, né? Me ocupa muito tempo também, né? Da sua agenda, né, Sérgio? É. Então, mano... Que legal. E como surgiu a ideia da Cooperifa, Sérgio? Como foi, assim? Surgiu da inveja, mano. Porque eu ia no Bixiga e falava, meu, tem um cineclube aqui, cineclube aqui, tem uma livraria aqui, os caras tão fazendo teatro, os caras tão fazendo cinema, os caras... Caraca, mano, como eu sou pobre, tá ligado? É, você não tem noção da pobreza até ver alguém que tem dinheiro, né? E não é dinheiro, é porque o Bixiga era uma classe média cultural, né? Tinha pequenos teatros. Eu cheguei a ver, não sei se é o nome do filme, Vida Sem Rumos, ali no cineclube do Bixiga. Se não me engano, eu vi o Janis Joplin, a biografia dela, uma coisa assim. Eu vi alguns filmes ali, comprava livros na Arte para o Brasil, tinha uns cartões postais ali, eu comprava. E aí veio essa ideia. Mas o hip-hop, ele foi fermentando. Essa coragem. Precisa ter coragem, né, cara? Você acende uma velha e tem que mantê-la acesa, né, cara? Sim. Não é? Lógico, a Cooperifa, na época, na fábrica, eu vi uma fábrica abandonada e falei, a gente podia fazer um evento aqui. O Ferrez lançou o livro lá, o Ferrez já era conhecido com Capão Pecado, lançou o livro lá. O Gog fechou, era capoeira, era teatro. E era eu, a minha esposa, hoje era a minha noiva, hoje é a minha esposa, a Viviane de Paula, o Didio, o Nego, o Broi. Falei, vamos fazer uns eventos aqui, vamos. Aí depois tomaram a fábrica. Aí eu, Marco Pezão, começamos a fazer o sarau lá em Itabuão, na Serra. Aí depois surgiu Jário Pereira Ficania, Cocão Avós, Márcio Batista, Rosidória, Lu Souza, Dona Edith, Zazá, Sônia Mariana, Lígia, Zé Batidão, mas... Muita gente, né? É duro falar de nomes, viu? É, muita gente. Que bom, né, meu? Então já tem 21 anos, 22, quantos anos tem? Vai completar 22 anos agora. Foi fundado em outubro de 2001, Márcio Batista. Então, pessoas que passaram por lá e contribuíram, ajudaram a construir isso, hoje não vão mais lá. Eu sinto que a Coperifa é como se fosse uma faculdade. As pessoas ficam um tempo lá, depois nutrem, porque eu acho que a Coperifa é um lugar onde ninguém ensina e todo mundo aprende, tá ligado? Então a pessoa vai lá. Como nós somos os negros velhos e as negas velhas de lá, nós ficamos lá. As pessoas se formam e vão embora. Muita gente voltou a estudar, estudou, fez mestrado. Que é essa ideia de, perdão, de praticar a literatura, de fincar uma bandeira. O sarado da Coperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. A literatura é muito arrogante, o escritor é muito arrogante. Tem que descer ao nível do povo e o povo tá lá em cima. Ou subir ao nível do povo, porque o povo não precisa de literatura, é literatura que precisa do povo. É igual esses discos aqui, você vai numa livraria, se ninguém pegar os discos é desperdício de madeira, não é? Então tem que fazer com que os livros, as ideias cheguem na mão das pessoas. Então a Coperifa tá fazendo isso aí. Toda semana tem o lançamento de um livro. Desculpa, será que dá pra baixar um pouquinho? Eu tenho um remite, caralho. Me desculpa. Me tinha um João Gilberto agora, né? Mas não é isso não. Silêncio aí, pessoal. Uma cirurgia de sinusite. Silêncio não vem embora. A Coperifa é isso, mano. Quando você finca uma bandeira e fala, nossa comunidade é essa aqui, vamos fazer o melhor que a gente pode. Aí nós começamos a dessacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Não é isso? Então a gente tá em busca desse sagrado. De fazer com que as pessoas tenham acesso à literatura, à poesia. Entendeu? Então a nossa luta é essa, cara. De alguma forma retribuir pra comunidade o que ela nos deu. Que é essa identidade, que é a possibilidade. Você vê, a Coperifa tá na Várzea. A Coperifa tá nas escolas. Nas escolas públicas. Eu tenho um projeto chamado Poesia contra a Violência, que quase toda semana eu tô numa escola pública. Fazendo o quê? Falando com os jovens sobre literatura, sobre poesia. Boa. Tá ligado? Porque quem vai me ler se não for o povo da periferia? Então a gente precisa praticar o discurso. Então eu pratico o meu discurso. Entendeu? Ainda que a minha prática não seja a melhor, mas eu tô todo dia aprendendo. E voltar às escolas, eu descobri que as referências na quebrada é o professor e a professora. Não tem ninguém mais referente na quebrada, referência na quebrada, do que o professor e a professora, mano. Ser artista na quebrada não é nada perto deles. Porque todos os dias eles estão ali cuidando das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, num país onde ninguém quer que ensina, cara. Tá ligado? Verdade, verdade. O professor apanha da polícia, cara. É. Olha só que louco. Não é? Por quê? Porque são perigosos, não é? São pessoas que ensinam a gente a ler, a escrever, a entender as coisas. Então elas precisam ser banidas da sociedade. A sociedade não respeita, a mídia não respeita. Às vezes o pai e a mãe não respeitam, porque ele não entende como que é. Ele larga o filho lá e vai trabalhar, tem que trabalhar, e esquece que precisa dar uma moral pro menino, tá ali junto com o menino e tal. Então, acho que eu me estendi demais. Não, não, não. Isso é ótimo. Que aula, hein, Henrique? Que aula, isso é louco. Sérgio Weiss, a Cooperifa, teve algum projeto desse antes da Cooperifa ou não? Ou vocês, tipo... Antes de criar a Cooperifa? Antes da criação, a Cooperifa foi a primeira ter essa iniciativa. Nossa! Bom, eu não sei, cara. É, assim, na humildade mesmo, assim. Não, eu não sei. Só porque nós começamos em outubro de 2001. Então eu tenho certeza que já fazia os saraus antes, né? O saraus é uma coisa... Essas atividades, a gente começou na quebrada ali. No Itabon da Serra, eu tenho certeza que é a primeira. Em Itabon da Serra. Mas agora... Sim. A gente nunca inventa nada, né, cara? Sim. Sim, eu sei que tem vários locais que se espelharam sim na Cooperifa. Sim. Agora eu queria saber se tinha... Não, não foi inspirado em ninguém. Sim. Não, não foi. Foi uma coisa... Eu e o Marco Pezão não bolamos nada disso. Foi... Nós começamos a fazer poesia bebendo cerveja num bar. Aí o dono começou a encher o saco, né? Saímos de lá. Aí o Marco Pezão falou, eu conheço um cara que ele tem um bar e ele é de teatro. Talvez ele deixe a gente fazer esse encontro lá. Você me tinha que ter um cara de teatro pra entender o que nós íamos fazer. Então aí nós fomos lá conversar com ele. Falei, não pode ser no domingo, não pode ser no sábado, não pode ser na sexta, não pode ser na quinta. Só teremos a quarta, porque na quarta tinha jogo de futebol. E antigamente não tinha televisão, como tem hoje nos bares. As pessoas iam pra casa, assistiam jogo em casa. Hoje todo mundo assiste no bar, né? Hoje o estádio, hoje é o bar, não é? E aí foi quarta-feira. Aí foi 12 pessoas, 15 pessoas, aí foi indo. Era como se as pessoas ouvissem e falassem, tem um lugar aí que o microfone é aberto, você pode recitar poesia e tal, tal, tal. Como se fosse realmente as pessoas fugindo da cesala pra um grande quilombo, né? Também não quero dizer que era um quilombo, mas uma ideia parecida de que um lugar que é um bar, mano. Nós ressignificamos o bar, cara, que é um lugar onde todo mundo fala ali, é um lugar de alcoólatas, de bebos, de malandro. E na verdade são as pessoas que saem do trabalho e fazem o seu happy hour, só que tem outro nome, não é? Jogam uma sinuca, que é um clube social, não é isso? Tem a reunião da sociedade e amigos de bairro, então é política também, não é isso? Então tem tanta coisa envolvida que a gente não percebia. Com essa ideia de que nós somos feios, os sujos e malvados, a gente não percebe o ouro que a gente tem na periferia. Então a gente começou a ressignificar o bar. E outras pessoas olharam e falaram, meu, o que tem na periferia? Igreja evangélica e bar. Eu sou do bar. Nada contra a igreja evangélica. Mas eu sou um cara do bar. Então é no bar que nós vamos ocupar. É isso que o Estado deu, então é lá que nós vamos ocupar. Então é o exemplo que eu te dei quando eu vi a festa no happy. Eu falei assim, é isso, mano. O som tá ruim, o palco tá ruim, mas tá sendo feito. Então a lição é essa. Então a vida, pra mim, é observar. Eu sou um observador. A vida tá sempre ensinando pra gente. Mas a gente tá tão preocupado em pagar boleto e tantas outras coisas, que a gente não percebe os sinais. Então isso, pra mim, foi um sinal, cara. Tá ligado? Lógico. Você vê a poesia, né? Só voltando um pouquinho. Eu fazia umas poesias, mas eu não tinha compromisso. E tinha um cara, até homenageiro, meu tio, ele era malandro. Tá ligado? E ele ficava no bar do meu pai e tal. Às vezes até guardava o revólver dele lá e tal, né? A gente admirava os malandros mais velhos, não é? Era o boleiro. Não tinha nem o samba ainda pra você admirar os caras. E aí, cara, às vezes ele vinha no bar do meu pai e ele ficava numa esquina. Hoje a do Zé Batidão ele ficava na esquina. E eu cresci ali, cara. Vendo tudo. Eu era um psicólogo. Tá ligado? Moleque de 13, 14, 15 anos conversando com um velho chorando, bêbado. Eu aprendi muita coisa ali. E ele vinha assim, às vezes ele dava uma olhada assim na esquina. Dava uma olhada e falava, meu, vou sair fora que hoje o bicho tá embaçado. A gíria não é essa, mas eu tô atualizando, né? Sim. Aí ele saia fora, mano. Aí eu ia lá ver onde ele tava. Ele olhou e não via nada. Falei, caramba. Uma vez, duas vezes, aí ele ficava lá trocando ideia. Uma das últimas vezes que ele foi e falou, ah, mano, vou sair fora que o bagulho tá embaçado. Ele saiu fora. Quando ele voltar eu vou perguntar por que ele fala isso. Falei, mano, você vem aqui e vê o tempo. Olha e fala que tá embaçado e vai embora. Que tá perigoso e vai embora. Eu olho e não vejo nada. Qual que é? Ele falou, mano, como você quer ser poeta se você não consegue enxergar o que não pode ser visto? Uau. Tá ligado? A minha primeira aula de poesia foi um cara que nunca leu um livro malandro. Tá liberado? Sim. Olha a riqueza do nosso povo. Olha quantas vidas a gente perde pela ignorância, pelo descaso do Estado. E tanta gente importante. Olha o que esse cara me disse, mano. Ele descontinuou os meus olhos. A partir dali eu comecei a observar tudo, mano. Tá ligado? Às vezes o cara tava meio bêbado assim. Falei, mano, esse cara aí ele costuma brigar quando tá bêbado. Quando ele começa a rir ele já tá assim, não sei o que, ele vai chorar. Sabe? E você começa a ter essa percepção, cara. Isso me ajudou muito, então... Você chegou a pôr essa frase, né? Tá no meu livro. É isso que é... Tá no meu livro aqui. Dá uma camiseta. E tem uma poesia, e tem uma poesia chamada Miltinho pra ele. Ele é falecido, foi assassinado pela polícia ou pelo ladrão, não lembro. Porque ele era malandro, tá ligado? Mas olha só. Caramba, mano. Esse é o nosso povo, mano. E aí, como que a gente vai se furtar de conhecer a nossa gente, mano? Como que eu posso ficar escrevendo sobre as galáxias, mano? Sobre se are e se dá bem com o câncer, cara. Esse é o seu novo livro, Sérgio Weiss. Vamos falar um pouco dele aí. Foi lançado recentemente, né? É, nasci agora em abril. Chama-se Flores da Batalha. Não é bem um livro de poesia. Eu costumo falar que é um livro de salve. Eu queria dar um salve, mano. Tá ligado? Sim. Não queria subjetividade. Eu queria dar um salve, mano. Os outros livros de poesia, de crônica, de prosa. Isso aqui eu queria... Na pandemia, eu acho que nós ficamos isolados um do outro, né? Total. Todo mundo ficou adoecido, né? Aliás, nesse país, quem não está doente está alienado, não é? Sim. Do jeito que ele virou, tudo que nós passamos nesses últimos anos, né? E aí eu vi que as pessoas estavam tristes, eu estava triste, angustiado, melancólico. E eu falei, mano, quando tudo voltar ao normal, eu queria dar um salve, mano. Sobre o que eu vejo, como eu vejo a vida. Então, se eu fosse um cara inteligente, eu ia dizer que tem muita filosofia aí. Mas, na verdade, é um salve. Que louco. Que louco, que louco, que louco. Você é louco, mano. Informação de... Nossa, você é louco, que aula. Sérgio Vaz, quantos livros você já tem lançado? Eu lancei nove livros. Nove livros? É. Eu lancei meu primeiro livro, em 1988. Sim. Chamado Subi na Ardeira, Mora à Noite. Em que a maioria das ruas onde eu morava não tinha nem asfalto, cara. E eu estava ali, batalhando a poesia, sonhando com literatura. Foi independente ou você foi... Independente. Esse... Eu fui agora... Essa coleção Literatura Periférica, que foi feita até pelo Eliúcio Leite, que apresentou a Global Editora, foi em 2007. Olha o corre. Uau, mano. Vinte anos pra chegar só nesse... Caraca. Falando pra caramba. Mas a experiência... É... Eu fiz uma poesia, não sei se eu posso. Claro, claro. Deve. Que é... Confia no teu corre e fica de boa. Afia teu trampo nas lâminas das incertezas. Todo mundo certo não quer dizer que você está errado. Não mande com caranguejo e sonhe com as mãos. Deixe o coração no presente e os olhos no futuro. Muitas vezes o sucesso fica no passado. E ser importante é para sempre. Cuide da raiz e lapide as asas, porque abaixo do radar também se voa. Que é a ideia de que... Quando acabou eu falando com o pessoal, e aí, como é que está o corre, mano? Mano, está fora, está isso, está aquilo, está aquilo, a autoestima está baixa e tal. E fiquei pensando, está baixa em relação a quem, malandro? A sua autoestima tem baixa em relação a quem? Quem quer que você está medindo? Fulano, não dá, mano. Mede sobre você. O seu corre está melhor do que ontem. Você gosta do que você faz? E não está curtindo o que você faz? Então para, caralho. Está ligado? Que é tipo, respeito o seu corre, mano. Eu gosto do que eu escrevo. Eu gosto da forma como eu penso. Eu gosto da forma como eu escrevo. Não é arrogância, é respeito pelo meu corre. Está ligado? Eu acredito na gentileza. Eu acredito na gratidão. Eu acredito no respeito. Eu acredito nessas coisas. Eu não me envergonho disso. Eu me sinto bem em ser quem eu sou. E eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu sou. Do que eu fui ontem. Eu olho para 10 anos atrás, eu olho para hoje e falei Nossa, eu caminhei grandão. É isso que nós temos que fazer. Então o livro é para isso, mano. O nosso corre é em relação a nós, cara. O outro não dá. Uma menina está começando a cantar, pensa na Anitta. Fudeu, caralho, não é? Vai ficar com baixa estima. O cara começou no rap pensando no Mano Brown, no Ed Rock, no Gog, no Rap & U. Pô, vai ficar difícil assim logo no começo, não é? Sim, sim, sim. Verdade. Então a gente precisa aprender a gostar do que a gente faz, não é, cara? Sim. O meu tamanho me cabe. Estou dissatisfeito porque abaixo do radar também se voa. Às vezes você não está no mainstream, não está no hype. Pô, mas você está girando, cara. Sim. Penso eu, né? Eu não estou ensinando nada para ninguém. Eu estou dizendo o que eu faço. E eu não gosto de dar exemplo. Eu gosto de um conselho. Eu gosto de ser exemplo, né? Então o meu exemplo é esse é corre. Você vê. Trinta e poucos anos para agora que eu vou viver de livro agora, cara. Uau. Tem gente que lança o livro que em três meses quer fazer sucesso. Tá ligado? Sim. Mas eu olho para a minha trajetória, a oportunidade que eu tive de aprender com a vida é muito foda, cara. Tá ligado? Sim. É uma riqueza esses aprendizados. As pessoas com quem eu andei. A vida foi uma faculdade já para você, né? Pô, cara, e o tanto de fracasso que eu tive, cara? Os arame, né? É, cara, quem quer viver de literatura nesse país, cara? De poesia. Muito difícil, cara. De poesia. Você vê aqui, você vai vir vários caras aqui do rap, de quem você trouxer. Nenhum vai falar, eu gosto daquele poeta. Não pega nem bem, cara. Mas Vaz já citou você aqui, viu? Não dá ibope, não dá... O Vaz é quase o racionário da poesia. É o racionário da poesia. Com certeza. Ei, não dá views, não dá nada. Tem um monte de imagem aqui, ó. Tem vários que já passaram aqui. Vou aproveitar e fazer até essa pergunta que um dia eu desci aqui na República e estava essa exposição sobre o livro. É sobre o livro, essa daí? É, a exposição chama Flores da Batalha. Ela é criada pela Jô Ribes e a Globo Editora. Que ela circulou na Estação República e a Marechal Deodoro. E agora está em Itaquera. É uma exposição. É isso, mano. É, eu vi. Que essa é a minha ideia, Eric Ney. Que era democratizar a palavra, mano. Se o cara não vai até a livraria, eu vou até ele, mano. Sim. É isso que eu estou te falando. Qual que é a alternativa que eu tenho? É essa, mano. Não estou na livraria? Vamos embora, mano. Vamos para outro lugar. Se você chega num deserto e fala para o vendedor de sapato, fala para ele, vai lá vender sapato. Não, não. Aqui todo mundo anda descalço. Aí o outro fala, opa, esse é o lugar de vender sapato. Todo mundo anda descalço. Então as pessoas, ah, na periferia ninguém gosta de ler. Esse é o lugar para estar, não. Que onde ninguém gosta de ler, vai ler o meu. Primeiro livro que vai ler vai ser o meu. Eu quero que seja o meu. Sim. E talvez, lendo um livro tão simples como o meu, ele chegue a outros livros, cria o hábito da leitura. Eu quero estar ali, mano. Tá ligado? E como surgiu a proposta para você? Se o seu trabalho está... Projeto aí do... Esse foi a Jô Ribes que ofereceu para a Global, a editora, com a qual eu estou, que era disso aí. Esse lambi-lambi eu já faço isso nas favelas. Sim, eu creio. Que é um projeto criado pela Silvana Martins, que é Poesia nos Muros. Então tem poesia... Esse lambi-lambi eu coloquei nas favelas. Paraisópolis, Heriópolis, Rocinha, nas ruas. Que é isso que eu estou te falando. Democratizar a palavra para mim é isso. Meu sonho de ser um poeta popular é que o cara saia do Trump e fica vendo mensagens que ele fala, caralho, olha que ideia da hora, eu não tinha pensado nisso. De fazer valer a minha existência poética. Eu não escrevo para a periferia, eu escrevo com a periferia. E se ela não me lê, não tem graça nenhuma. Tá ligado? Não adianta eu ter um milhão de seguidores e essas pessoas não me seguirem realmente. Não entenderem a minha mensagem. Tá ligado? Eu quero aproveitar e passar aqui, já que ele falou que não é quase ninguém aí. Só uma pessoinha aqui, só para vocês verem quem que é. Isso é carteirada, Pepe Mujica. Foi lá no Uruguai, cara. Foi eu e a Sônia. Quem bolou esse encontro foi o Eduardo Suplicy. Que legal, hein? Cheguei lá na casa dele, no sítio dele. Fui lá no Uruguai, Montevideo. Foi eu e a Sônia. E aí eu achei que não ia dar certo, estava um temporal danado lá. Aí liguei lá, o cara falou, ele vai te receber. Aí pegamos um táxi. Daqui, o cara foi dando uma aula de Pepe. Aí saiu esse cara com essa roupa assim. Falei, meu, a grandeza está na simplicidade. É, é isso que eu falo. Total, né? É por isso que a gente enche de roupa, porque para ser assim é difícil. Sempre. Essa abstima não é fácil, não é para qualquer um, não é? Aí foi a... Aí troquei uma ideia com ele. Foi quando isso daí? Boa. Foi antes da pandemia? Foi antes. Foi logo quando prenderam o Lula. Que a primeira coisa que ele falou, Sérgio, não sei o que, ele falou assim, o que se passa em Brasília? E eu falei... Deixa quieto. Eu falei, eu não vou nem conseguir explicar para ele. Ele é melhor passar batido. E aí estava contando um pouco da Cooperifa, essa é uma revista da Cooperifa. Entreguei meus cartões postais para ele, meu livro e tal. É uma chance... Olha, eu tive a oportunidade de falar com ele. Eu falei com a Dilma, falei com o Lula, falei com o Fernando Henrique, tive um debate com o Fernando Henrique. Com quatro presidentes, cara. Cara, foda, hein? Legal, hein? É, cara. E eu fiz uma live com o Lula na pandemia. Acho que eu vi. É, eu, Lula, José de Abreu, Benedita. Eu fiz, cara. A Dilma? É, cara. Não, mas é abusada, mano. Mas chega, né, Sérgio? Tem uma coisa que a gente precisa aprender, né? É sonhar com as mãos. O que eu digo sonhar com as mãos? Eu ficava no bar, lá, bebendo, filosofando de como a gente ia mudar o mundo. E não fazia nada para isso acontecer. Tá ligado? Então as pessoas, às vezes, têm que praticar o sonho. Ir para trás mesmo. E não ter medo do vexame. Do erro. A gente, meu, todo mundo agora na rede social é valente, é poderoso, é lindo, é importante. Mano, o fracasso ensina muito também. Lógico que ninguém quer o fracasso, né? Não é disso que eu estou falando. Vamos atrás do fracasso, né? Mas correr atrás é isso, mano. Ter essa chance de, às vezes, dar certo e, às vezes, não dar e aprender com as coisas. A apresentação do livro foi o Emicida que fez, Sérgio? O Emicida tinha me convidado para fazer o prefácio do livro dele infantil, Amoras. Sim. Aí eu fiz, aí eu estava num podcast com ele. Aí eu falei, agora está na hora de você retribuir. Aí ele falou, queria fazer o livro em espanhol, que eu lancei o meu livro em espanhol na Argentina. Aí eu falei, não, vai lançar um livro novo. Ele falou, não, eu faço. Então foi uma troca de gentileza, o Emicida sempre foi generoso. Lançou já o livro lá na Copaerifa. Da hora. É um cara que eu admiro bastante. Muito bom. Só aproveitando, então, para colocar a foto que passou rapidinho ali de bobeira ali, mas é com o que ele estava falando do Lula ali, ó. Sim, sim. Ele e o Haddad. É o veinho. Vocês fizeram uma live juntos? Foi? É. Foi eu, ele, o Zé de Abreu e a Benedita da Silva. Haddad já foi na Copaerifa. Mas tinha a ver com a eleição, não? Era... Não, o Lula tinha acabado de sair... Estava livre já, né? O Lula livre, né? Acho que ele estava conversando com as pessoas, acho que ele estava começando a articular esses encontros e, de alguma forma, ele achou que era importante falar comigo. Que louco. Que legal. Para mim foi importante. Ah, cara, você é louco, mano. Você é louco, mano. É... Ney, tem um superchat aqui de um membro. É, de um membro. De um membro aqui. Vamos dizer, se tiver alguma pergunta aí no Estúdio 2, você dá um salve aí, tá? Para se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, tá? Agradecer o Adriano Dida aqui, que é membro do Gringos Podcast também. Seja um membro também do Gringos Podcast. Salve, gringos. O poeta falando de cultura, arte política. Você acha que vivemos um fato que ocorreu na Alemanha, onde o governo queria acabar com a cultura e suas expressões? Exemplo. Exemplo, ele colocou o Paulo Freire aqui. Obrigado. Qual o nome dele? É o Adriano Dida. Adriano, haja visto que no governo do Inelegível ele acabou com o Ministério da Cultura. Sim, ele já fez o... Na real, esse governo é a bombinha da cultura, né? Ele já fez esse trampo aí, né? O governador Terciso, que é um seguidor dele, não quer os livros nas escolas. Então faz parte desse empobrecimento cultural do povo. São pessoas que não têm cultura que querem governar um povo sem cultura. Porque como vai governar os inteligentes? Como um idiota pode governar os inteligentes? Não dando cultura, não é? Ciência, filosofia. Olha a escola, tira artes, tira educação física, tira tudo que agrega ao pensamento humano, ao senso crítico. Então faz parte disso. E nosso povo, ele tá como uma criança, não é? Cada um que vem pega na mão. Então hoje é importante a cultura, aliado à educação, aliado ao esporte, porque é uma ferramenta pra você, mano. Tá ligado assim? Esse caminho eu não vou, mano. Não serve pra você humilhar ninguém, serve pra você não ser humilhado. Cultura, pra mim, é humildade. Né? Compromisso com quem não sabe. Entendeu? Então não é pra você dizer o quanto você sabe. É dizer pras pessoas que querem tirar você, cara. Quando você tem cultura, você sabe quem você vota. Você sabe pra quem você acha no cheque. Você sabe pra onde o ônibus vai. Agora, como é que você pode delegar a sua vida pra outras pessoas? Dostoiévski fala, é, as pessoas não querem liberdade. Elas querem uma prisão confortável. A maioria das pessoas quer uma prisão confortável. Cuida da minha vida aí, bicho. Tá ligado? As pessoas não querem Deus, querem milagres. Tá ligado? Então isso é muito sério. Então é fácil de conduzir um povo que quer milagres. E não quer espiritualidade. As pessoas não querem espiritualidade. Dá trabalho ser cristão, cara. Você tem que gostar do outro. E gostar do outro tá foda. Não é? As pessoas estão praticando ódio abertamente. Ninguém faz questão de... Às vezes você coloca lá, olha, eu gosto do amarelo. Aí o cara fala assim, vai se foder, cara. O azul é que é bom, seu canalha. Gosta. Então você tem que ter um cuidado até para falar do que você gosta. Martin Luther King fala, para você ter inimigos, basta falar o que você pensa. Não é isso? Sim. E nós estamos assim. As pessoas hoje estão educando por meme, cara. O cara vê um meme com três palavras, aí ó. Ele sabe tudo sobre aquilo, cara. Na pandemia, um cara lá, um Zé Ruela, lá falando. Eu não vou tomar vacina porque o chinês quer implantar um chip na minha cabeça. Na sua? Como é que esses caras viraram essa potência pensando em colocar um chip na sua cabeça, cara? Se você me falasse um cientista aqui, um intelectual. Mas na tua, cara. Bora aqui, cara. Não sabe nada. Nunca saiu daqui. Nunca viajou, cara. É, cada uma, viu? Então, olha o empoderamento do idiota, cara. É. Você entendeu? Então, é isso que faz com as pessoas. Gente que não tem cultura. Gente que é cientista sem nunca ter cursado uma faculdade de medicina. Cientista pelo WhatsApp, né? É. Os caras querem ensinar ciência pelo WhatsApp. É, cara. O cara quer te chamar de comunista e falar assim, mas você tá me xingando de quê, irmão? Comunista. Mas o que é que você tá me xingando? É. Sim, tudo bem. Eu aceito a ofensa. Mas me diga, em que momento você acha que eu sou comunista, pelo tamanho da ofensa que você acha que é? Qual o motivo? Ele não sabe também. É isso que eu tô te falando, meu. Nós estamos numa geração que é muito foda. A geração do fogo. Eu tinha amigos que a gente conversava sobre literatura no WhatsApp. Aí você lê um livro e diz, ô, mano, esse livro é da hora, gostei e tal. Leia o livro e tal. Não sei o que que você achou. Ele te manda um foguinho, mano. E você que tem que decifrar o que o cara quis dizer. Que esse foguinho, cara. Esse foguinho. Se ele gostou. Se ele gostou. Se ele entendeu, tá ligado? Pegou fogo. Pegou fogo. Mano, ninguém quer mais pensar, cara. É um absurdo. E a gente que tá falando que é pan, tá ligado? Não é? Gente que não tem acesso. Sim. Que, entendeu? Que ignora. Gente que acha que sabe, mano. Tá ligado? O cara manda um joinha, cara. Ninguém quer conversar, não. O cara te manda um meme sobre uma coisa tão profunda, cara. As pessoas tão morrendo afogadas, mergulhando no raso, mano. E não tem vergonha disso. Tá ligado? Eu não posso compactuar com isso, cara. Compactuar com isso. Então, cada vez a gente vai se sentindo mais só. Mas estar só hoje não é perigoso. É bom, cara. Descobrir sozinho, estar bem acompanhado. Essa é a meta. A gente precisa descobrir que a gente tem que gostar da gente primeiro, cara. Sim. Não é? Gostar das coisas que você pensa. Ler bons livros. Ver uma boa série e tal. E ter um pensamento próprio. O Guimarães Rosa, ele fala no livro Grandes Setões, Veredas. Viver é muito perigoso. Viver é muito... E é muito perigoso mesmo, cara. Porque a gente entregou a nossa vida pra outras pessoas. Elas pensam por nós. Vivem por nós. Assinam cheque por nós. Dirigem o carro por nós. Dirigem tudo, cara. Tá ligado? Sim, sim. Como que eu posso viver sem dar valor à minha existência humana, cara? Eu sou uma pessoa que acorda de manhã e fala, meu, eu posso mais do que isso. Eu quero mais do que isso. Eu mereço mais. A vida me proporcionou, não tem um defeito, cara. Tá ligado? Eu enxergo, eu ando. Pô, cara, eu preciso valer a minha existência. Eu preciso colocar o polegar na minha história. E não é pra agradar ninguém, é pra ser eu, meu. Pra quando eu morrer, colocar na minha lápis. Foi da hora. Essa experiência, sabe? Como que eu posso escrever sobre o povo sem andar com o povo, mano? As pessoas querem ser fake o tempo inteiro. Criar o hashtag. Hashtag não muda nada. Olha aí o que nós estamos passando aí, querido. Nós chegamos à rua, cara. É a vida real. A inteligência artificial não é nada contra a inteligência natural, mano. Entendeu? As pessoas não trocam mais ideia, não é? Sim, sim. A pessoa fala, ah, o BBB, não tem nada a ver, mano. Se você lê um bom livro, não tem nada a ver o BBB, não vai mudar nada. O BBB tem no mundo inteiro. Ah, eu não vejo o BBB. É intelectual porque não vê o BBB. Só por isso? Sim. Não é? Então eu acho que é isso, cara. Eu penso assim. Lógico que eu não quero passar isso como se fosse... Tem que fazer isso, né? Sim. Eu tô dizendo o que eu faço e que é difícil. É difícil até pra mim também, cara. Sim. Por que, Sérgio Vaz, por que você acha que a gente chegou nesse... Graças a esse antigo governo? Porque deixou muitas pessoas, tipo, uma contra as outras, assim, tá ligado? Na questão de pensar diferente. As pessoas, igual você falou, tipo, não tinha mais respeito por eu achar que aquela... Tipo, eu gostar de tal cor e ela gostar de outra. Ela acha que todo mundo tem que gostar da cor dela, tá ligado? Por que se a gente chegou nesse nível de desinformação, assim, tipo, nível de desinformação de ignorância? Porque eles querem engolir, tipo, várias coisas que eles apoiam e historicamente é errado, tá ligado? Assim, na questão de, tipo, eles adoram falar que... Um exemplo, os professores, os filósofos só ensinam a fumar maconha, a falar filosofia, enfim, poesia, um monte de coisa. Por que foi implantado isso? Esse antigo, essa caterva, esse antigo governo aí, implantou essa burrice na sociedade. E, aliás, isso salvou nós, que somos informados, lemos, entendeu? Por que a maioria da galera caiu na areia desse mano, tá ligado? Eu acho que a gente não tinha palco, mano. Hoje em dia, o cara ficava no boteco dele falando essas besteiras, meia dúzia de cara que eu ouvi, hoje o cara criou um canal, cara, hoje o cara era influencer, cara, ele disse, vai ver, o cara tem um milhão de seguidores, cara. Tipo, influencer de que ele foi seu nada, tipo... Sim, então, mas eu acho que é aí o palco, você não tinha o palco, né? Assim como tem o Gringo Podcast, o Gringo Podcast, tem uns... Os caras estão vomitando essas besteiras. Então, eu acho que isso também faz parte, meu. Você vê, eu acho que desde sempre a gente se odeia, mano. Desde sempre. É que agora tomou uma outra proporção. Você vai em uma torcida de futebol, você não pode usar o verde, você não pode usar o vermelho, você não pode... Quem disse? Alguém disse pra nós que a gente não pode. E mesmo das pessoas que usam verde, ou vermelho, ou preto, tem uma divisão ali dentro. Você vai no sindicato, tem uma ala, não sei o quê, uma ala, não sei o quê, uma ala, não sei o quê, mas é um bagulho muito fogo esse alcance que eles têm, tá ligado? Então, eu acho que são tempos difíceis pra quem acredita na humanidade. Eu acho que são os piores ainda. Não é? Que acredita no respeito e tal. Tipo, meu, eu não concordo com você, mas eu respeito, cara. Talvez a sua posição, tá ligado? Às vezes o cara vem e dá uma ideia pra mim, lá na quebrada. Fala, ah, mano, porque eu acho isso e isso. Fala, mano, é porque eu não acho certo cobrar imposto do rico. Mas você não é rico. Você sabe disso, não é? Que você não é rico? Alguém já te disse que você não é rico? Então, você já é tributado, cara. Vai ser tributado alguém que você não conhece, cara. Tudo bem pra você, mano? Você acha que vai sair de você? Ah, não, tem que privatizar a saúde porque tem enfermeiro que não trabalha direito. Não é mais fácil mandar o enfermeiro embora? Porque se tiver que privatizar a saúde, como você vai ter dinheiro pra chamar uma ambulância? Nos Estados Unidos, pra chamar uma ambulância custa mil dólares. É. Que é cinco mil reais. Estão colocando as pessoas na rua. Estão colocando as pessoas na rua. E você acha, tudo bem, privatizou. O dinheiro que é gasto na saúde vai pra onde, cara? É, é. Entendeu? O que a gente precisa provocar nas pessoas é pensar. Acontece isso com você, assim? A galera vem falar com você. Sim, ótimo. Vem falar esses absurdos, assim, que você explica certinho. Sim, sim. Você deixa o cara pensativo, tipo, caramba, mano. O Sérgio Vaz, puta. Deixa o pensativo. Aí o cara vai pra casa pensando, pô, o Sérgio Vaz tem razão, cara. Sabe quando é que você consegue atingir uma outra pessoa? É quando você faz ela pensar. E quando você não chama ela de burro, mano. Como é que eu posso chamar alguém de burro? Ele nunca mais vai querer aprender, mano. Ele vai te evitar. Você não sabe, mano. Você é o quê? Você é um idioma, mano. Calma, mano. Eu tô na dúvida. Eu não fiz isso. Eu não estudei. Eu não li. A gente tem que, mano, tá no mesmo patamar, mano. E mesmo patamar, olhando na bolinha do olho. Olha a classe média, a arrogância dela. Nós perdemos por causa dos pobres. Os pobres de direita. Tá ligado? Eu tava ali nesses rolê de Lula livre aí. Os pernambucanos, né? Hã? Colocaram culpa nos pernambucanos. No destino e tudo. E crente. Pelo amor de Deus. Crente, tá ligado? Nós. Nós. Você vê, a própria classe média. Então, por quê? Porque não sabe a nossa linguagem. Não sabe a nossa vivência. Tá ligado? O cara falou pra mim lá num dia lá. Ó, a gente precisa fazer um projeto pra levar a democracia na periferia. A gente tava lá na Paulista. Eu falei, mano, começa aqui, caralho. É. Né? Começa por aí. É aqui, caralho. É aqui. Onde as pessoas vêm aqui, chamam o inelegível de mim, tá aqui, caralho. Tá lá na periferia, cara. Pô, tá nessa ainda. Jesuíta, caralho. Tá ligado? Então, essa é a mentalidade que o cara tem. Como pode dar certo? Não pode, caralho. E eu não quero ser catequizado, cara. Ah, põe um ônibus aqui pra levar o pessoal ali. Não, isso já foi, cara. Molecada tá milhão, cara. Ah, mano. A molecada tá no fluxo? Tá, mas a molecada tá na escola também. Quem quer falar dos moleques que estão na escola? Das minas que estão na escola? Você sabe que é pra uma mina, cara, fazer faculdades, trabalhar, chegar na quebrada meia-noite, do jeito que as quebradas estão? Ua, cara. Não é referência? Tá ligado? O moleque também trampa com tudo que tá acontecendo. O moleque tá lá, chega tarde, tá estudando. A gente precisa valorizar essas pessoas, mano. Certeza. Ô, Vandinho, você vai fazer pergunta aí? Sim, tem uma pergunta aqui pro Sérgio Vaz. Sérgio Vaz, ele vai ter que ouvir? Ou não? Ele vai ter que ouvir. Eu vou colocar aqui. Por favor, Sérgio. Mas veio de lá, veio lá do Paraná. Certo. Vamos lá, Vandinho. Aperte o play. Colocou já o fone. Aumente o play, ó. Oi. Sara Araújo, conhecida como Negra Sérgio Jussimeliê. Primeiramente, queria parabenizá-lo pelo excelente trabalho que tem feito. E outro ponto que eu queria trazer, que estive recentemente no Itaú Cultural, onde está acontecendo o espaço, a ocupação Milton Santos. E tive a honra de vê-lo lá, reclamando, uma coisa incrível. E eu queria fazer uma pergunta. Acompanhei o trabalho que o senhor fez junto com o Renato Freitas, quando o Renato estava na luta para eleger esse deputado estadual pelo Paraná. Foi extremamente importante esse apoio que ele obteve, do rap, da poesia. E a pergunta específica é, como que a poesia pode auxiliar essa nova geração que está sendo aleijada de um discurso mais crítico por conta dessa fiscalização sistêmica que está havendo dentro das escolas? Entendeu, Sérgio? Sim. Bom, Sara, obrigado. Já há alguns anos eu tenho um projeto chamado Poesia contra a Violência, que é ir nas escolas públicas, estaduais, para falar com os jovens sobre a importância da leitura, a importância do conhecimento, a importância da palavra. E nessas oficinas eu percebido que os jovens começam a fazer poesias relacionadas à vida que eles levam. Então ali tem relatos fortíssimos sobre isso. Agora, o que a gente pode fazer, eu não tenho educação suficiente, conhecimento pedagógico para falar, mas uma das coisas que a gente pode fazer é estar lado a lado com essas pessoas que estão educando nossos filhos. Eu acho que a sociedade podia dar mais importância ao professor, à professora. Ela podia estar mais ao lado dos seus filhos que estão na escola. As pessoas largam os filhos nas escolas e querem que entreguem formado. Entendeu? Quais são os pais hoje que querem sentar com o filho para ver uma lição de matemática? Meu, a gente precisa voltar a ter essas coisas. Entendeu? A gente precisa gostar dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, pedagogicamente, eu não sei. O que eu faço é o mínimo que é estar nesses lugares. Sorteando livros, distribuindo livros, fazendo projetos em parceria com a escola, com as DREs. Está lá, presente. O professor, ele já tem muita coisa, muita luta. É embaçado, mano, falar isso para um professor que já tem tanto. Porque eu vou lá, eu fico uma hora e meia, duas horas e vou embora. Ele fica ali no dia a dia, não é? Então, eu acho que é ser parceiro. Se eu pudesse falar, é ser parceiro. E eu tenho honra de ser parceiro e de poder estar na escola aprendendo de novo com os professores, como eles ensinam e aprendendo com os jovens como eles aprendem. Entendeu? E de ver, de fato, como está a nossa juventude, cara. Então, eu levo fé nessa galera, levo fé nesses professores e nessas professoras, porque a nossa luta, ela é gigante, mano. E ela vai muito além das redes sociais. Sim, com certeza. Sem dúvida. Você é louco. Uau. Tem algumas perguntas aí no Instagram também, que é do Paulo Careca. É, do Paulo Careca. Você consegue ler aí, Eric? Está fácil com você? Paulo Careca? Isso. Preciso dar um zoom aí. Consegue ver? Se não, eu leio aqui. É que eu leio, Eric. Leio, leio. Vamos lá. Se ele puder falar sobre o que ele acha do método de ensino que é implantado na periferia e as mentiras dos livros de história. Desde o Descobrimento e outras. É o Paulo Careca. Talvez a resposta para o Eric Jay, por que nós chegamos aqui. Sim. Verdade. Talvez o Paulo Careca me ajudou a entender. Nós vivemos uma grande mentira desde quando esses caras chegaram aqui e massacraram os povos originários. A gente viveu a grande mentira desde quando os povos vieram escravizados do continente africano. E assim sucessivamente. Então, a gente vive uma grande mentira sobre a humanidade. A mesma comida que a gente come é que leva para o hospital, cara. Sim. Não é isso? A gente não sabe nem beber água. A gente não sabe comer. A gente não tem educação alimentar. A gente pobre quer imitar os ricos, mano. Tá ligado? Ganhando uma bicharia. A gente quer imitar os ricos, tá ligado, cara? Ganhando aquilo que a gente ganha, cara. A gente quer, ganhando um salário mínimo, dois ou três, curtir sexta, sábado e domingo, cara. Tá ligado? Uma cerveja a 20 conto. Então, é fácil destruir um pobre. É fazer com que ele pense que é rico. Tá ligado? Essa é a grande mentira, cara. Da gente ter essa altíssima baixa em relação às pessoas. Entendeu? Não tenho nada contra ninguém. Cada um que faça. Mas a gente não pode pensar nas pessoas que ganham como pobre e querem viver como rico. Entendeu? Então, é isso que a gente... Eu acho que é isso que nos contaram. O capitalismo é isso, cara. É destruição de pessoas. Na internet, o que nós somos na internet? Consumidores. Somos consumidores apenas. Estamos fazendo propaganda para todo mundo. Tá ligado? Se você pegar grupos como Vanguard, BlackRock, cada vez que você acessa Netflix, cada vez que você acessa qualquer coisa, você está deixando ele mais bilionário. Porque eles são donos de tudo. Tá ligado? A gente não consegue enxergar as coisas. Porque é tão difícil, cara, na eleição, por exemplo, você ter que dizer para as pessoas que aqueles caras eram mal e eles dizendo que a gente era o mal. Tá ligado? E sabendo que essa pessoa que ganha menos ainda do que eu é que vai sofrer mais, cara. E você não ter acesso à mente da pessoa. Tá blindado. Fizeram um trabalho muito forte. Entendeu? Então, a gente vive uma grande mentira, cara. Total. É uma grande mentira. A gente aceita essa mentira. Entendeu? E reproduz ela. Mano, a gente ligou. Foda-se, cara. Tá ligado? Será que a gente cai naquele assunto que você falou? Tipo, alguém dirigir nossa vida? Exemplo do governo? É. Dirige, lógico. Desde sempre, cara. Se você... Quanto mais, por exemplo, assim, quanto mais você se aprofunda no conhecimento, mais solitário você fica. Mais você é chamado de louco. Sim. Não é isso? As pessoas atiram pedra em quem pensa. As bruxas de Salem, não é? Não é isso? Qualquer pessoa que pensa. Os heróis, os nossos heróis não morreram de overdose. Não é isso? Nossos heróis morreram porque pensavam. Martin Luther King, não é? Malcom X. Malcom X. Gandhi. Tantos. Steve Bickle. Ei, posso ficar aqui. Mulheres queimadas vivas. Não é? Olga entregue ao nazismo e tantos. Por quê? Não é permitido pensar, mano. Quando você pensa, você é perigoso. Como é que a indústria cultural vai aceitar o rap? Como que se a indústria cultural que é vingente no capitalismo é que patrocina os programas? Como que ela vai querer alguém que cante uma música que faça o cara refletir sobre alguma coisa? É impossível. Tá aqui, ó. O Paulo Freire, quando a educação não é libertar, o sonho do oprimido é ser opressor. Então quem tem um pouquinho já quer pisar em quem tem nada. E quem sabe um pouquinho também quer pisar em alguém em nada. Quando a gente pensar assim, pra que serve o diamante? Pra nada, mano. A não ser pra esfregar na cara de uma pessoa. Qual a utilidade do diamante, cara? Tá ligado? Se você analisar. Mas as pessoas querem comprar isso. Querem exclusividade. Por que uma pessoa come uma lagosta? Porque é difícil pegar, mano. Não é? É difícil pegar. Então eu quero, porque é difícil. Só quem tem que pode comprar. Pra que que eu quero isso? Cada um que faz seu corre. Não é isso que eu tô falando. Mas a gente ligou. Foda-se, cara. Tá ligado? É churrasco toda semana, cara. A educação do filho é o que se dane, mano. Tá ligado? Uma economia. Guardar um pouquinho. Pra nós. Talvez se não puder tomar cerveja A, toma B. Se não puder tomar B, toma C. Se vai todo final de semana, vai um sim, um não. A gente precisa se organizar, mano. Porque o presente é da hora. Mas o futuro tá nos esperando, cara. Vai chegar, né? Ele vai chegar e a conta. Ela é terrível. Olha o que a gente come, mano. Olha o preço do alimento e olha o preço da comida. São duas coisas diferentes, mano. Não me engano? Sim, sim. A gente tá com o pâncreas todo estourado, cara. Comendo essas coisas aí. Comendo tudo que a gente vê, barato. Coisas que fazem mal pra gente. A gente sequer sabe disso. Há países que os caras sabem pra que serve o couve. Pra que serve o alface. Qual a proteína que tem tal isso. A carne. Pra que serve a vitamina C. A gente não sabe nada, cara. A gente é induzido a comer porcaria. O médico uma vez me disse, mas só tem duas coisas que mata. O cigarro e a comida. Eu ri dele. E hoje, como eu mudei toda a minha alimentação, mudei tudo, eu percebo isso. Ah, é papo de quem mudou? Não, cara. Eu não tô falando pra ninguém fazer isso. Eu tô dizendo que é o que acontece. E é fácil saber se eu estou mentindo. É só pesquisar. Não é uma coisa que eu estou inventando, não é? Sim. Então é uma coisa que você vê. Você come açúcar, pô. Come açúcar. Toma refrigerante. Fica de boa. Só que a conta vem. E pra mim a conta chegou. Tá ligado? Quem é jovem, tá com radiador bom, senta o rei, cara. Eu sou o futuro. Diabetes, tá? Eu sou o futuro. Eu mudei porque eu fiquei doente, cara. Lá atrás eu descobri que eu tava pré-diabético. Quer dizer, eu tô falando por mim. Não tô falando pro outro. Eu fiquei doente por causa disso. Refrigerante, pizza e tal. Hoje essas coisas não fazem parte do cardápio. Certo. Bandinho. Vamos aproveitar, Neiga, enquanto o Sérgio vai esmole as palavras ali. Certo. Vamos falar então como é que faz pra mandar perguntas, se tornar membro e tem pergunta aqui do pessoal também. Beleza? Quem quiser mandar super chat aí, dá tempo, ou pix, tá? Já manda pergunta. Não tem pergunta fácil, não, mano? Não, só pergunta difícil aqui, viu, Sérgio? Então quem quiser mandar um pix aí é o 119-1402-6811. Lembrando que, né, Bandinho, quem mandar o maior valor aí vai tá concorrendo a uma entrada no Encontro das Tribos ou no Festival Ninguém Dorme, certo? Isso, Ninguém Dorme, como vocês podem ver na tela aí, 26 de agosto em Sorocaba. Tá chegando, hein? E tem vários. Tem Racionais, Cidade Verde, Tribo da Periferia, Mato Seco, Chaldri e Hunter, né? Isso. E o outro? O outro é o Encontro das Tribos, é isso, né? Isso, Encontro das Tribos, que será em outubro, tá? Dia 21, dia 21 de outubro. Lá em Ribeirão Preto. Isso. Aí vai ter várias atrações também. Nath Roots, Racionais, Criolo, Peach, Eric Jacob, Black Alien, Matoê, vai ser um grande festival também. Tem muita gente. Então quem mandar o maior aí, com perguntas difíceis ou fáceis, né? Aí depende. É que uma pessoa que fez é fácil, né? E pra se tornar membro, né? É bem fácil ali onde você... É, lembrando, hoje a audiência tá... Master, master. Tá igual o Eric Jay, tá hype. E eu ouvi alguém falar que não tinha audiência. É. Então já aproveita aí se inscreve. É sério isso? Se inscreve no... Você não ouviu no começo aqui? Antes de começar, falou, ah, pessoal... Ah, você não tava ainda, né? Falou, vocês chamaram a pessoa aí, eu acho que não vai dar audiência não. Bombando a audiência. Ai, 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 viu? Minha família tá em peso. Caravana do Serjão chegou junto. Chegou, é. Muito obrigado a todos que estão aí. Não se esqueçam, se inscrevam no canal do Gringos Podcast. Às vezes a pessoa tá assistindo a live, mas não é inscrito. Então se inscrevam aí, dê uma moral pra gente aí no Gringos Podcast. Dá like aí, né? Deixa o like também, pra chegar mais gente. E se quiser também apoiar o projeto, é só se tornar membro. Faça igual o Adriano Dida aqui, que já mandou a pergunta dele, de um dos membros. Talvez tenha mais uma de membros. A gente já lê na sequência. Beleza, é isso. Muito obrigado aí. Lembrando que o Adriano Dida aqui se tornou membro por 16 meses, hein? Sim, já. Medalha de ouro, hein? Parabéns, hein, mano? Vai ganhar aquele... Faça igual o Adriano Dida. Aquele boné da Manos Capes do Gringos Podcast. E tem que explicar pro Sérgio Vaz que tem gente do mundo todo vendo. Tem o mano dos Estados Unidos lá que sempre manda perguntas. Olha lá como que é o nome dele. O Angel. O Angel Pereira, da Filadélfia. Também é membro do Gringos Podcast. Boa. Vamos lá então pras perguntas aqui do pessoal. Diretamente do Estúdio 2 aí. O bom é que se for difícil, o Sérgio Vaz já conversa com eles no final. É, eu. Vamos lá então. Boa noite. É um prazer estar aqui presencialmente vendo essa resenha. Sérgio Vaz, você citou, e eu também presencialmente já pude ver. Qual o sentimento quando uma pessoa lança um livro lá na Cooperifa? É o Edson. Edson Moura, parceiro da literatura. Faz um trabalho bonito distribuindo livros. Olha, eu como eu disse, a literatura é mais difícil, a arte é mais difícil. A gente vai sentar na mesa para falar do disco de fulano, do filme de ciclano, e tal, tal. Mas poucas pessoas sentam para falar de literatura. Então acho que cada livro que é lançado lá por uma pessoa é um registro da quebrada. É alguém que está semeando mais uma ideia. Porque para mim, literatura é imagem. Eu, pelo menos, quando leio um livro, eu vejo as imagens. Então eu vejo isso como uma coisa que a literatura faz com que a gente tenha a sinapse. A gente tem bilhões de neurônios, mas se a gente não pensa, os neurônios ficam vagando sem nada. Então eu acho que quando lança um livro, a quebrada faz uma sinapse. É mais alguém para a gente ficar de olho sobre o que está acontecendo. Entendeu? Então eu fico honrado, eu fico feliz. Sei que a luta vai ser dura para a pessoa, porque é um país que não lê. Ainda mais poesia, né? Poesia é tratada como subliteratura. Mas, mano, se gosta, eu acho que é fundamental. Eu fico feliz. Honrado. Porque eu sou uma dessas pessoas que tinha esse sonho. E hoje estou no Gringos Podcast. Todo mundo pode estar aqui. Vandinho, tem alguma pergunta? O Luiz Fernando Prodi vai fazer uma pergunta? Chega bem pertinho. Pode fazer mais perguntas, tá? Salve, salve. E aí, a todos estão me ouvindo bem? Luiz Fernando Prodi. Salve, Sérgio Vaz. Admiro você pra caramba. Eu sou o Luiz Fernando. Eu estive no CCSP, comprei seu livro, te conheci lá e li o livro completo, né? Depois até se você puder... Pô, então foi você, então, que leu? Foi. Depois até se você puder recitar um poema que eu mais gostei, que é o Sabedoria Popular. Depois. Mas antes eu tenho uma pergunta pra te fazer, né? Uma pessoa que se inspira em você, gosta do seu trabalho, está até assistindo o Gringos Podcast e tal, e sonha em querer lançar um livro, colocar um livro na rua, expandir a sua literatura, né? Qual o primeiro toque, assim, que você falaria pra essa pessoa que sonha em querer lançar um livro, assim, como você quis lá em 1988, né? Queria saber um pouco de você. Bom, eu acho que a pessoa tem que acreditar naquilo que ela faz, né? Porque eu acreditei, cara. Quando todo mundo falava que não, eu dizia que sim, cara. Eu lembro que um cara que nunca gostou do meu trampo, nunca valorizou, um dia ele estava no aeroporto, e ele migou e falou, cara, estou aqui no aeroporto, estou vendo o seu livro na livraria aqui do aeroporto. Quem diria? Eu, cara. Eu diria, era só ter me perguntado. Era isso que eu estava dizendo, cara. Então, eu acho que é seguir a sua intuição, mano, porque ninguém está vendo o mundo do jeito que você vê. É difícil explicar pra uma pessoa o sonho que você tem, ela não vê do jeito que você vê. Tem gente que vê azul, tem gente que vê amarelo, tem gente que vê colorido, tem gente que vê de várias formas. E como é que você vai explicar? E as pessoas deixam se levar pela opinião das pessoas. Eu estou aqui porque eu não ouvi ninguém, cara. Nem pai, nem mãe, nem irmão, nem nada. É isso que eu quero ser e já era. Se não for isso, também não quero ser mais nada. Acreditou, né, o Sérgio? É. Eu investi todo o meu dinheiro, cara, nisso. Meu tempo. Eu sou um psicopata, cara. Assim, de acreditar. Eu investi tudo, cara. Eu recebia meu salário, eu investia em cartão postal, em camiseta. Investia, cara. Pegava olhos, colocava dor na coluna até hoje. Porque eu acreditava naquilo. E acreditava no rolê também, cara. Eu sou testemunha do hip hop, cara. Tá ligado? Eu só não tive na São Bento. Não vou nem pagar essa porque... Certo. Mas eu tive... Então, o que que ocorre? O corre é você ter essa oportunidade de ver a vida, mano. Tá ligado? Você pode ficar sentado em casa esperando as informações chegarem, cara. No celular esperando chegar. Agora, a sensação de ir em busca da informação, de ver o que ninguém quer ver, é muito fantástico, cara. Você ser dono da sua própria vida, mano. Ser dono do seu pensamento. Eu fracassei por mim mesmo. Eu não fracassei por ninguém, não. Ninguém me fez fracassar. Os meus fracassos são meus. Tá ligado? As vitórias são de outras pessoas. Que me ajudaram. A quem eu devo muito. Várias parceiras. Várias parceiras que tiveram ao longo da caminhada. Mas os fracassos... Eu olhava praquilo e falava... Não é isso, mano. Outro dia... Ah, eu tô desanimando. Então, não era isso, mano. Então, fica chorando. Ah, porque fulano me ajudou. Mano, esquece fulano. Esquece fulano. Porque esse sonho é seu. Não é do fulano. Não é do ciclano. É isso. Não é? É isso. Não sei se eu desanimei. Não, mas desculpa, desculpa. Mas é isso mesmo, cara. A gente tem que decidir o que é sonho e o que é vontade. Tá ligado? Ah, eu quero ser sambista. A samba deu uma caída. Então eu vou pro rap. O rap deu uma caída. Então eu vou pro funk. O funk deu uma caída. Então eu vou pro rap. O rap deu uma caída. Ah, então eu vou ser isso. Então é vontade, não é? Porque, independente de vender ou não... Tem um cara no Piauí tocando uma rabeca, mano. Que você não conhece. Que eu não conheço. E que ninguém conhece. Mas ele tá tocando lá. Tem um cara que tá tocando uma sanfona lá. Que ninguém conhece. Ele tá tocando porque ele gosta de cantar, mano. Você vai na quebrada. Tem uns caras em cima de uma mesa de sininho. Nunca, nenhum teclado. Você já viu isso? É o sonho do cara, mano. E ele tá lá. Boa na vida. Tá ligado? É o brilho nos olhos que faz a diferença, mano. Olha na escuridão. Tem gente que tem olho de gato, mano. Você tá lá culpando todo mundo. Quer o quê, mano? Me ajuda. Oportunidade todo mundo tem, né, Sérgio? A vida é cruel, mano. Não é? Total. E ela é rápida, irmão. Desculpa me estender. Não. Ela é rápida, cara. Ela é muito rápida. Eu tenho 59 anos. Alguns falam que é uma realidade simulada. que passou, que eu nem vi, mano. E olha aqui eu contando esse monte de história. Agora uma pá de pessoa que vai morrer, mano. E ninguém sabe quem é, mano. Tá ligado, cara? Não foi bom nem pro vizinho. Sabe? Não tem uma história. É pra isso que a gente veio. Não, não. Deve ter outra razão maior, não é? Legal demais. Tem a poesia pra pôr? Ah, não. Depois eu vejo. Estúdio 2. André do Trabir. É isso? Vai fazer a pergunta? Por favor, André. André aqui da cervejaria do Trabir. Sérgio, queria saber o seguinte, cara. Fora esse trampo da cervejaria, eu também participo do núcleo Carlos Marighella, que é um núcleo urbano do MST, lá na região do ABC. E em 2015, 16, por aí, a gente ajudou a organizar uma biblioteca popular e comunitária na periferia de São Bernardo, lá no bairro do Montanhão. E só com voluntário, né? Ajudando, tal. Livros doados, etc. E a comunidade também contribuindo. Só que a gente teve muita dificuldade, e tem até hoje, porque uma coisa é você levar o hábito, tentar levar o hábito da leitura para a galera, né? Para a galera poder aprender, consumir, etc. E outra coisa é você bater de frente com o futebol, com o funk, com, enfim, né? Com outro tipo de entretenimento, né? Até hoje nem tanto, mas a gente ainda sofre muito com isso. A biblioteca só abre de final de semana, né? Então vai um voluntário no sábado, depois vai um voluntário no domingo, a gente deixa a biblioteca aberta, e quem mais frequenta são as crianças. Isso é muito bom também, né? É ruim para o lado, mas é muito bom também. E a gente teve muita dificuldade de tentar levar literatura para a galera, né? Vários livros de vários tipos, etc. E o pessoal não ter esse costume, não ter esse hábito, não despertar interesse, né? Então eu queria saber, da sua parte, no começo do Coperifa, né? Como é que foi isso? Se você teve, sofreu algum tipo de boicote, se teve algum lance de piadinhas, se teve algum momento que você pensou em desistir, de levantar essa bandeira da literatura, da leitura, né? Enfim, conta algum caos para a gente aí. Bom, é difícil mesmo, né? Literatura, né? Mas quando o Coperifa começou, tinha umas 15 pessoas, 20. E eu nunca pensei em desistir, mano. E eu não sabia que ia chegar onde chegou, mas eu também nunca pensei em desistir. Por isso que eu estou falando, é importante a gente fazer aquilo que gosta. É difícil. As pessoas fazem outras coisas. Vão à praia, vão ao shopping. Primeiro que a gente faz porque a gente gosta, não é? A gente tem que pensar que o outro, que esse sonho é seu, não é do outro. Então, se você quer motivar alguém, vá motivado. Então, eu sempre estive motivado. Entendeu? Eu falo assim, se ninguém me seguir, pelo menos eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. E tem uma coisa, é fincar a bandeira, mano. Porque as pessoas não acreditam, as pessoas não te respeitam, enquanto não vê aquele seu sonho em pé. Você falou do Marguela. Nós tínhamos cinema na Laje, não fizemos depois da pandemia até agora, mas nós passamos o filme, Marguela, lá, com a Inzy Grispon, a diretora do filme, batendo um papo com o Mano Brown em cima da Laje. Que louco, hein? Entendeu? Cinema, de graça, até pipoca. É difícil? É. Por quê? As pessoas gostam de filme, mas não gostam de cinema. É preciso criar o hábito. Não é mesmo? Pode filmar na Netflix, os caras passam o dia inteiro ali vendo uma série. Mas ele não tem o hábito do cinema. Então, eu acho que tem que insistir, porque, como eu te disse, mano, tem alguém pensando como você, mano. A gente não tá sozinho, a gente tá distante, mano. E quanto mais a gente anda, porque o cérebro leva teu corpo pra encontrar pessoas que pensam como você. Porque nós somos o que a gente pensa. Olha a tua volta. Você é o resultado daquilo que você pensa. O teu cor é o resultado daquilo que você pensa. Então, se eu penso em literatura, fatalmente, eu vou encontrar pessoas que gostam de literatura, que querem fazer isso. Porque o meu foco, neurociência, né? O meu foco tá nisso, cara. Então, se você começa a meditar, fatalmente, você vai começar a ver coisas que falem de meditação, de pessoas que querem o autoconhecimento. Se você gosta de crime, você vai sair de casa pensando em crime e é bem capaz de um criminoso te encontrar. Porque você tá o tempo inteiro vibrando na vibração dessas pessoas. Então, eu acho, aí, acho que eu tô querendo meter uma mala de filósofo, né? Eu acho que a gente vive uma, uma... um redomoinho que é uma frequência. Cada um vive na sua frequência. Tanto faz pra cima ou pra baixo. Você gira na frequência que você corre. Então, se você é guerreiro, com certeza, você vai encontrar pessoas que são guerreiras também. Agora, as pessoas que estão esperando, vão encontrar pessoas que estão esperando também. Eu já fui esse cara de ficar esperando as coisas acontecerem e nunca aconteceu. revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de mudar a si mesmo. Eu escrevi isso pensando em mim. Não foi pensando no rolo. Eu falei, cara, fica aqui no boteco bebendo, tocando violão, cantando e não muda nada. E todo dia eu mudava o mundo no boteco. Não é isso? Então, eu acho, mano, que tem que fazer, tem que acreditar. Porque, como eu te disse, o rolê de fazer o que gosta vale a pena, mano. Olha, quantas pessoas vivem, independente do dinheiro que ganham, fazendo aquilo que odeiam, como eu já fui. Bater o cartão, chegar cedo, pegar um ônibus, tal, tal. Digno, respeitoso. Mas, eu não era desse rolê. Patrão te xinga, senhor, firmeza, beleza. Né? Então, quantas pessoas, independente do que ganham, fazem o que gostam? É um privilégio para poucos. A felicidade, para mim, é isso. A felicidade é você estar fazendo uma coisa ou num lugar que você não quer que esse momento acabe. E eu, como poeta, eu não quero que esse momento acabe. Então, eu me sinto feliz quando eu estou fazendo o meu trabalho. Esse é meu corre. Essa é a minha ideia para você. Bom demais. Uau. Salva de palmas aí. Quem pergunta aí no superchat. Tem um superchat aqui, eu vou ler aqui. Agradecer o Gabriel de Deus mandou um superchat aqui. Sarjão, falo que você anda lendo ou está querendo ler. Poesia ou prosa. Estava numa festa de quebrada no Jardim Ângela e tinha um quadro seu lá. Você tem noção de até onde o seu trabalho chega? Não tenho, cara. Eu faço ideia. Amigas que me citam. Pô, cara, eu sou amigo do Aquins Quintê, cara. Pode crer. Tô ligado. Eu sou amigo da Elisandra Souza. Sou amigo do Alanda Rosa, Saloma Salomão, Ferrez, Alessandro Buzo, Dinha, Cocão Avós, Jairo Periá, Africania. Não é isso? Sou amigo do pessoal do Sarau Hélio da Corrente, Raquel, Michel Iacchini. Sou amigo do pessoal do Sarau da Brasa, tá ligado? Do Sarau do Binho. Todo corre. Do Islã da Guilhermina, do Islã da Treze e tal. Eu não tô só, mano, tá ligado? Então, eu me sinto protegido. Eu sou um cara afogado porque tem muita gente comigo. E eu estou com essas pessoas também e outras que eu não lembrei o nome agora e eu tenho certeza que vão ficar chateada. Mas eu tenho noção, sim, cara, da importância. Porque quando eu era mais jovem, eu queria fazer sucesso, mano, independente se fosse importante ou não. Eu acho que o rolê hoje é ser importante e o sucesso pouco me importa. Porque o sucesso ele é passageiro, ele é comprável, ele é vendável. E ser importante é uma conquista para poucos. É essa conquista que eu tô atrás. De alguém ver meu trabalho como algo importante. Ah, não dá ibope, não faz sucesso, não dá mídia, não dá nada. Mas esse cara é importante. Esse é o cara que eu quero ser. No final, a minha vida teve importância. O que eu fiz teve importância. Porque ao longo do tempo, quantas pessoas eu conheci que fizeram sucesso e hoje não tem importância alguma. Sim. Tá ligado? e às vezes tem gente no meu bairro que não tem sucesso nenhum e é tão importante para que aquele bairro funcione. Gente que tá lutando pelo esgoto, pelo asfalto. Como diz um dono de um time de Varza, tá ligado? As minas que estão jogando, as minas que estão na escola. O moleque hoje, cara, vida louca, quem estuda, quem é o moleque que quer estudar. Olha que exemplo louco os moleques estudando. Que legal. Olha o moleque que quer ser DJ, mas quer estudar os discos. É difícil, são duas coisas diferentes. É. O moleque DJ quer ser o moleque DJ, é fácil, mas a leitura que ele tem, o conhecimento que ele tem é descartável. Bauman, que é um filósofo polonês que fala do mundo líquido. As pessoas querem as coisas rápidas, sem história. E a rede social te possibilita você ser foda com um mês de rede social. Você compra o comentário, compra a curtida, compra a porra toda, cara. Comprei uma ilusão, né? Comprei uma ilusão e você fica famoso. Tudo bem, vai fazer parte de um grupo, mas o grupo que eu faço, mano, dessas pessoas que são tão desconhecidas e anônimas que eu, é muito foda, cara. Gente que merecia mais, cara, pela correria que tem, pela dedicação, pela vida. Gente que luta pelo outro, que as pessoas nem sabem que tá lutando por ele. E ele tá assim, são os utópicos de Eduardo Galeano, né? O que é a utopia? Você correr atrás do sol e o sol se distancia e você continua correndo, tá ligado? Então são essas pessoas, cara, que tão implantando literatura na periferia, onde todo mundo fala que ninguém gosta de ler. Elas tão lá, cara. Sarau toda semana, todo mês, um islam, tá ligado? Fazendo encontros periféricos, fazendo encontros de literatura, indo nas escolas, falando com os professores. Amanhã tem uma escola, amanhã no Sarau da Cooperifa, toda semana tem uma escola com professores. Cara, isso se deve a encontrar essas pessoas, cara. Que eu acho que sem essas pessoas eu não teria a base. Eu teria sucesso, mano. Mas não teria a base que eu tenho. Mas essas pessoas são tão foda que essa parceria é tão grande que não deixa a gente deslumbrar com nada. Tá ligado? Sim, sim. Sérgio Weiss, o que os professores acham de você? Você tem essa noção ou não? Ah, eu acho que alguns gostam, outros não gostam, como tudo na vida, né? A gente... É isso também. Eu acho que as pessoas que não gostam de mim, meu, tem uma certa razão, viu? Mano, eu sou muito chato, cara. É, cara. Eu tô doendo risada aqui, eu rio muito pouco, cara. Eu tô falando sempre sério, sempre... Mano, eu sou muito chato, cara. As pessoas me evitam e tem razão, sabe? Eu tô sempre nessa ideia que eu tô aqui. Eu tô adorando estar aqui, tá ligado? Você é louco. Nós também, viu? É, eu tô adorando essa ideia porque é tão raro a gente poder trocar essa ideia que quando a gente troca... Felicidade, né? Sim. Clóvis de Barros que falou felicidade é quando você tá no lugar e não quer aquele momento acabe. Eu tô aqui, tô feliz, cara. Eu queria que você mandasse a boca baixa. Mas também. Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não entende o meu trabalho. Talvez eu não entenda também o trabalho deles. Talvez eu seja arrogante de achar que posso colaborar com a educação, com gente tão séria, porque quando eu tô na escola, eu tô como artista, mano. É duas horas. Quem já estudou sabe. Até um vendedor de enciclopédia é aplaudido porque não vai ter aula, né? Pode crer. Não vai cair na prova, pô? Então, é sacanagem você querer disputar com o educador. Esse rolê, não é? Então, talvez as pessoas entendam e estejam certas de falar, meu, esse trabalho não leva a nada. Mas o meu trabalho é fazer o meu trabalho, né? Então, mas tem professores que gostam do meu trabalho. Sábado eu tava no Centro Cultural no Bate-Papo com Onde Jaque, que é um escritor angolano. A plateia é majoritariamente de professores e professoras. Foi muito bom. Alguns gostam. Alguns gostam. E eu gosto de todos. E eu gosto de todas, cara. E eu tenho inveja dessas pessoas que cursaram pedagogia, que leram Paulo Freire, tá ligado? Que leram Pavlov, que leram Piaget, que leram todos esses livros todos, que às vezes falam assim, Sérgio, eu tô meio perdido. Eu falo, meu, se você tá perdido, quem mais deve estar perdido? Porque se vocês que têm toda essa sabedoria, eu sou fã. Eu sou fã. Quando alguém me confunde com o professor, antigamente, eu falava, não, eu não sou professor. Agora eu não corrijo, não. Deixa eu achar que eu sou professor. Ficou, acho tão foda ser professor, que eu fico, não, é, tá, tá. Sim, eu quando cheguei aqui tinha medo de confessar. É, é, então, tá vendo? Eu gosto, gosto. Mas por inveja. É porque eu tô aprendendo com você. Entendeu? Eu, tipo, eu já via você fazendo poesia, eu já via vários, várias, você em vários lugares e, tipo, sempre dá pra aprender alguma coisa. Então, por isso que eu falo, puta, é ensinar. Tipo, sem troca, tá ligado? Tô, ó, eu quero que vocês, ó, leiam, tá ligado? Aqui a poesia, tá ligado? Isso dá vontade de outras paradas, tá ligado? Inclusive, várias que você já postou, eu já repostei também. Entendeu? Porque... Amizade aí, tá vendo isso? Tá ligado? Já repostei, falei, puta, mano, essa frase que o Sérgio pôs hoje tem tudo a ver comigo, tá ligado? Tipo, pá, entendeu? Corto, marco, falo, pô, mano, é importante porque pode mudar um dia de uma pessoa, né, mano? Eu também acredito nisso. Porque eu fui mudado pela literatura, né? Então, eu também sou um exemplo disso, de frases de que você olha e fala, caramba, uma vez, cara, eu era solteiro, eu tava numa... dessas casas de massagem, né? Massagens profissionais. Pra resolver o problema do joelho. Aquela casa que o Cascão falou aqui quando ele veio, né? Que ele falou, ó, a gente tem que dominar tudo, até as casas. Solteirão, né, cara? Tempos difíceis pra... pra quem não tem uma lataria muito bonita, né? E ele estava ali num rolê, cara, assim, cara, aí... Tomando cerveja e tal, aquela coisa toda, né? Aquela ilusão toda, né, cara? Enfim, não tô aqui pra julgar ninguém. E olhei, tinha uma frase, tava escrito assim, um dia há de encontrá-te consigo mesmo, indefinidamente. Poderá ser a hora mais amarga da tua vida ou o momento melhor. Vitor Hugo, eu nunca mais fui lá, Porque eu tinha me encontrado na hora mais amarga da minha vida. Que tava pagando pra ter um carinho, tá ligado? Se ele deu... E você vê, olha aí o poder da mensagem. Quando eu li aquilo, caramba, depois eu refleti, eu falei, porra, cara, é um sinal, cara, parece que alguém colocou lá, Então a vida tem esses sinais aí, tá ligado? Não é uma coisa mística, cara, nem nada. É a gente observar as coisas que estão ao nosso redor, cara, e eu observei, cara, tá ligado? A gente não olha mais pro céu pra ver as estrelas, pra ver o sol. A gente só reclama que tá quente, mano, tá ligado? A gente não toma banho de chuva, a gente fala da enchente, a enchente é ruim, mas não é culpa da chuva, é culpa dos governantes que não cuidam da cidade, não é? Sim. E a gente transfere pra uma coisa maravilhosa a culpa de quando, na verdade, é desses caras. Então, é isso, e eu era jovem, eu gostava de ler, eu achava que eu era meio xarope. Tinha uma depressão porque eu gostava de ler e ninguém gostava. Quando eu li o Don Quixote, cara, eu terminei de ler e falei, mano, não tem problema nenhum, eu sou um sonhador. E se eu sou um sonhador, eu não tenho problema, quem tem problema é o mundo. Então, se o mundo tem problema, não é problema mesmo, é problema do mundo. Eu comecei a me gostar, cara. Então, é isso, cara. Legal. Talvez eu tenha mudado a vida de algumas pessoas também. Sim. O Ney, antes de você fazer a pergunta do Gabriel, você vai fazer a pergunta do Gabriel, né? É só complementar a pergunta dele aqui que ele, você respondeu, mas ele, na pergunta também estava, sobre o que você está lendo. Ah, sim, sim. Fala do que você está lendo, por favor, Sarjão. Ele mandou aqui. Sim, cara. Eu conheço um cara chamado Professor Krauss, é um professor de filosofia. Professor Krauss. 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 E ele me deu um livro chamado, é um resumo sobre filosofia, sobre vários autores. Eu queria indicar um livro que é Quem Pode Conhecer Redemunho de uma Mulher Preta, que é da Elisandra. Eu li um livro chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um livro maravilhoso, para quem quer entender um pouco da nossa história, desde quando Luísa Marrinho foi escravizada na África, até esse rolê dos malês. Eu acho que o A15 é um cara que eu recomendo muito. Eu li também um livro solitário para a Eliane Alves Cruz, que é um livro fantástico também, uma escritora que eu gosto muito. Também tem Água de Barrela dela também, que é muito bom. Contos de Unu, da Raquel Almeida. Priscila Obassi, sobre maternidade, que eu li. James Baldwin, tem um livro chamado Se a Rua Bel Falasse, Se a Rua Beale, Falasse Maravilhoso. E se você ler, você vai se identificar, porque ele tem uma trilha sonora dos anos 60, da música negra americana, tá ligado? Então, quando o Tisha e o cara estão tipo transando, ele fala, e o Marvin Gaye rolava e tal, o Lex Gaye, o John Bermas, você vai... Você vier na trilha que ele tá falando aí. É, na trilha, que é um livro fantástico de ler. Qual que é o nome desse? Se a Rua Bel, eu posso te passar, Se a Rua Bel, eu não sei se a tradução, Se a Rua Bel Falasse, mas é Se a Rua Beale Falasse. Eu acho que Amada da Tori Morrison também é um livro fantástico de ler, ou O Olho Mais Azul, que é um livro fantástico também. Os meus livros estão muito bons também, eu li esses dias. De algumas coisas eu gostei. Esse aqui que o crioulo tá ali na tela. É, mostra aí, mostra aí, que eu vou até colocar aqui uma pessoa que gosta, né, da que o Sérgio Vaz falou. É, flores de alvenaria. A gente tem que destacar quem gosta da gente, então eu vou até colocar aqui. Sérgio, coloca o fone aí e vê se fica bom aí. Pra ele ouvir, né? Isso. Ok. Ok. A felicidade ainda em dar dia. deve ser contestada. Você aumentou ali? Com quem mais agradeça pelas pingalhas do cotidiano. Tá ouvindo? Sérgio Vaz, flores de alvenaria. Tá ouvindo? Nós estamos ouvindo daí. É, nós estamos ouvindo daqui. Você pode pôr de novo, mas você colocar bem na aqui, bem na cabeça mesmo do mic aí, pra ver se pega o capítulo som mesmo, porque, assim, bem em cima assim, Vandinho, ó, Vandinho, bem em cima aqui, ó. Criou ele é outro parceiro, mano. Já cantou pra nós na Mostra Cultural, mas sempre na Copa Iripa quando pode. Legal. E esse aqui também, né? Sérgio Vaz, falar um pouquinho dele. Flores de Alvenaria é uma homenagem às quebradas, né? Flores de Alvenaria de você olhar pra quebrada e falar, meu, são flores fincadas no barranco, né? Também tem a ver com caro de Jesus, né? E é um livro que eu queria falar da quebrada mesmo. É um livro... Quando a gente fala que fez, é arrogante, mas é um livro que eu queria que a quebrada lesse. Pra se ver tanto na beleza como na luta. Entendeu? Sim. É um livro que eu gosto muito, cara. Então eu queria até presentear vocês aí com esse livro aqui. Você é louco, ó. Eu vou deixar minha coleção aqui com vocês. Enquanto ele abre, agora eu consegui. Agora pro pessoal que tá na live ouvir, tá bom? Ah, você conseguiu? Agora sim, ó. O pessoal ouvir enquanto ele tá abrindo ali. É o que o Criolo falou, né? É isso. E a felicidade, ainda que tardia, deve ser conquistada. E que ninguém mais agradeça pelas migalhas do cotidiano. Sérgio Vaz Flores de Alvenaria. Da hora, mexanzinho é bom, né, mano? Porra. É meu amigo ou não é, caralho? Criolo ainda. Agora sim, agora sim. Agora sim. É carteirada, né? É o Jairão que quer fazer uma pergunta, hein, Jairão? E aí, Jairão? Não vai fazer uma pergunta, Jairão? Faz uma pergunta aí, Jairão. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Pode fazer depois, Jairão. Eu sou professor de espanhol, tá? E lá no começo eu ouvi você falando sobre o livro que saiu em espanhol, né? E eu queria saber como é que funcionou isso como que foi um pedido de fora foi aqui mesmo porque assim o que falta no espanhol quando a gente vai dar aula daquele livro ali, ó Flores de Ladridos o que falta é é literatura daqui a gente tem muita literatura da Espanha que é o colonizador, né? Então quando você vai na Bolívia no Uruguai no Paraguai o pessoal não conhece muito sobre o Brasil porque não sai muita coisa em espanhol. Sim Bom, essa tradução é da Lúcia Tenina Lúcia Tenina ela fez um mestrado aqui no Brasil sobre saraus ela é de Buenos Aires e fez o mestrado aí surgiu essa oportunidade e ela falou meu, eu queria traduzir seus poemas topa? Falei, topa ela traduziu e achou uma editora lá pra traduzir tanto é que eu lancei lá em Buenos Aires fui eu e Sonny lá e eu e Ronha fomos lá lançar o livro lá ah, foi da hora mas não foi muito além do que isso não, né? porque o livro batalhando já é difícil se eu não batalhar eu teria que estar lá nos eventos, né? mas é uma experiência muito boa, cara um cara como eu já ser traduzido eu não tô no na literatura eu tô na terceira ou quarta divisão mas ser traduzido já é da hora Flores de Ladrijos eu adoro falar isso Ladrijos então, eu tive alunos que eu passei esse livro que eles não conheciam você em português conheceram em espanhol sim fora é difícil o trabalho eu sei o que é tem que estar lá tem que estar trabalhando tem que estar lutando mas aqui pelo menos pra quem tá estudando espanhol tá conhecendo entendeu? é? é a escola lá pegou ó, que firme que escola que é pra pegar os royalties depois eu passo em off o Sérgio o Gabriel de Deus ele mandou obrigado, viu Gabriel você já vai ser o contemplado aí dos eventos só você falar qual que você quiser que você vai querer ele mandou aqui poesia dos deuses inferiores está esgotado emprestei o meu e não me devolveram é um livro que eu lancei acho que em 2004 2005 eu não lembro a poesia dos deuses inferiores era a biografia poética da periferia que eu queria falar homenagear pessoas que eu conheci e que todo mundo conhece no seu bairro é muito louco isso o mesmo cara que tem no seu bairro tem no meu bairro a mesma mina que tem no seu bairro tem no meu bairro quem é de quebrada sabe periferia só tem uma coisa que difere uma da outra o CEP tá ligado porque é tudo igual o mesmo bairro do Pernambuco o mesmo bairro do Zé é isso não é forró mesmo boteco tem então é isso aí eu queria homenagear essas pessoas que tinham no meu bairro que eu tenho certeza que tinha no meu bairro de todo mundo está esgotado fiz na época independente então não tinha muita grana não tive vontade de relançar aproveitei muita coisa nos livros atuais que legal isso aí é com inquérito né você também participou essa aí é a mostra cultural da Cooperifa que acontece todo ano a gente faz uma mostra cultural a Cooperifa produz uma média de 40 eventos gratuitos na comunidade shows teatro dança contação de história balé todos os eventos gratuitos para que a comunidade interaja e isso aí foi um show de encerramento ano passado nós tivemos o Discopedia né Rael oi showzão já tivemos Silvio de Almeida tivemos Jamila Ribeiro Raquel Tobias que legal a gente leva na quebrada tudo de graça aproveitar então fazer uma pergunta também como surgiu do Maurinho do Sabotage né eu já vi em todo lugar aqui no Facebook no Instagram tudo quanto é lugar o pessoal falando e as vezes o pessoal nem sabia quem era o Sabotage mas estava recitando né como é que surgiu você ah foi logo após a morte dele né cara uma tristeza profunda né cara total um ícone né cara assim e pegou o rap de surpresa a gente estava acostumado com tanto assassinato mas né de um de gente que você imaginaria não sei nem se eu devo falar isso que o caminho seria esse mas eu no caso dele né um cara que já estava recuperado já estava nesse rolê já estava fazendo cinema enfim estava na crise da onda e quando eu vi a notícia eu não fiz na hora para não parecer oportunista né assim mas esperei passar um tempo e eu falei meu vou contar a história dele cara através de poesia e aí mergulhei na obra dele e eu lembro que eu liguei para umas pessoas para recitar o nego chorava assim sabe de você captar o momento né então eu fui feliz em cima da infelicidade do rap não é uma coisa que eu me orgulho mas acho que é uma coisa que tinha que ser feita né então mas não estou feliz porque eu fiz porque ele morreu né não era isso mas eu queria homenageá-lo em vida mas eu não conheci o tanto né então mas é isso Jair quer fazer pergunta por favor aproveita aqui mostrar o CD do Jair olha aí Jair eu estou nesse Jair é nesse que eu estou no último que é raridade é raridade mesmo cara eu tenho um desse que fica trancado num cofre em casa tá vendo que não tem mais mesmo da hora fico mal feliz de ver aí legal aproveitar também pessoalmente te agradecer você é louco você iluminou uma música que para mim é muito importante tá ligado é rap que você quer tem lá Eric J nas quadradas riscando sem palavras obrigado obrigado Jair na verdade eu sou seu amigo sou seu fã tá ligado mas eu queria saber de você se existe a possibilidade de num futuro próximo não um DVD mas você fazer um recital para que as pessoas possam ouvir tá ligado uma coisa produzida assim tipo um palco teatro para que as pessoas vão lá para te assistir uma coisa meio teatral vendo você recitar suas poesias tenho tenho mas não eu recitando eu adoro ver uma peça de teatro as pessoas representando o que eu escrevi independente se é bom ou se é ruim mas eu queria ter para mim a vaidade eu quando eu vou nas escolas eu vejo um jovem recitando é muito louco cara uma outra voz alguém recitando como ele falou recitando o Sabotage recitando os Miseráveis eu adoraria ver uma peça eu mereço esse barato é mereço porque é uma história que pode inspirar outras histórias porque eu não quero nada de ninguém não invejo o sucesso de ninguém os outros só quero inspiração cara eu sei o quanto é bonito se inspirar em alguém como eu inspirei tantas pessoas que eu disse aqui pessoas que eu não lembrei mas foram por causa dessas pessoas que eu estou aqui então talvez isso possa inspirar outras pessoas que estejam pensando em desistir e falar não mano olha aí esse Zé Mané saiu de lá do tá no gringo podcast salve DJ DJ King da house salve King salve Pedro é Sérgio Vaz mano como rola as inspirações assim na questão de às vezes vem uma ideia de uma poesia tipo você está em um determinado lugar vem aquela ideia ou você precisa estar inspirado mesmo para vir as ideias por exemplo na questão quando você está fazendo um livro eu acho que tem uma época que você está com o canal mais aberto assim nas ideias eu não sei se foi o Vinícius de Moraes que falou o poeta é a antena da raça se não foi eu eu peço desculpa para o autor porque tem uma época que você está mais sensível às ideias por exemplo você está lendo um livro você vê uma frase e fala que frase louca já dá baseado na frase já dá um poema eu estava numa época em BH e a menina no Sesc me levou para conhecer o Sesc e me deixou na porta do hotel e falou assim tal hora eu venho te buscar para você ir no Sesc aonde você vai me esperar aonde nos vimos pela última vez aonde nos vimos pela última vez meu Deus é um poema pode crer pode crer pode crer então eu sou inspirado por frases por momentos por essas ideias cara então às vezes eu roubo a vivência de alguém sabe às vezes alguém fala a minha mina eu fico só dá uma poesia e às vezes eu nem estou inspirado mas eu acho que é trabalho também inspiração você provoca ela de todo dia estar inspirando e eu acho que ler também me dá essa oportunidade cara em música também ou não? eu gosto de música pra caramba gosto quando você está lendo não eu gosto de ouvir música eu gosto do clima por exemplo tem uma poesia que se chama Amor com Fim que é baseada na música do do Gozaguinha primeiro você me alucina me entorta a cabeça me bota na boca meu que força perfeito e também do Lupicínio Rodrigues tem uma música na voz da Betânia e daí eu comecei a cometer loucura o verdadeiro inferno uma tortura que eu sofria por aquele amor então eu gosto dessas letras trágicas quando o poeta escreve e leva todo mundo pra ele com o fundo do poço tá ligado então às vezes eu me inspiro nas músicas então às vezes quando eu estou escrevendo eu gosto de ter esse clima então por exemplo assim às vezes eu estou querendo fazer uma poesia mais de protesto então mete ali public enemy fuck power fuck power caramba sabe sim sim você começa a dar uns jabs com a caneta né então acho que tem isso também de provocar ah tem tipo de se provocar também né porque você acordar todo dia inspirado também parece uma coisa muito fake tem essa de você um exemplo de estar assistindo filme e ver uma ideia de uma poesia tem observação ah na rua cara se tem uma coisa que eu preciso até me controlar é de ficar observando as pessoas mano imagina é às vezes está no bus assim olha uma senhora um senhor um jovem não importa cara você olha meu qual será a história dessa mulher mano olha quantas rugas olha o olhar pra baixo olha o olhar pra cima olha como ela anda ela está cansada pela bolsa dela se vê que não sei o que meu será que ela é doméstica será que ela é diarista será que ela é advogada é sabe sim porque eu vejo que as pessoas cada um tem uma história e está ali mano o corpo fala sim tá ligado então eu gosto disso cara de observar as cenas esses dias eu estava no 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 metrô e aí eu estou olhando um casalzinho dois duas meninas duas meninas um menino e uma menina assim trocando ideia e o zoinho dos dois piscando eu falei mano eles vão namorar tá ligado e eu falei você acha que eu vou acabar vendo o primeiro beijo né aquela coisa maravilhosa que o adolescente tem quando está apaixonado e falta um empurrão se eu encostasse no cara ele então assim pra mim o poeta é o fotógrafo do sentimento tá ligado você capta um momento e fotografa através das palavras tá ligado pum fotografei só que com a caneta então eu acho que a função do poeta é isso é dar sentimento a certas coisas que as pessoas não conseguem enxergar como é que você quer ser poeta se não consegue enxergar o que não pode ser visto e a função da arte também é provocar na pessoa um sentimento que ela acha que não tem mais mano por exemplo quando você ouve um samba pra finalizar resumindo essa história ali o o Zé Roberto que é o compositor acho que o Adilson Bispo na voz do Reinaldo ele está te resumindo uma ideia que você pode dar pra alguém tá ligado e as vezes você não tem essas palavras quando não tiver música quando não tiver palavras diga com música quando não tiver palavras diga com poesia então a arte é isso provocar naquilo que a pessoa acha que não tem mais que é sentimento cara que ela é uma máquina tá ligado um dia eu estava vendo um history de um cara que estava numa festa de malandro tá ligado aí ele estava bem louco aí estava fulano estava ciclano e pá colou não sei quem não sei quem e pá oh faltou você né vida pô cara fantástico eu também amo já disse o trilha sonora não é quer dizer então esse cara talvez ele esteja tão embrutecido pela vida que a gente leva de estar sempre provando que é maior do que o outro nessa vida que a gente leva faltam no cara palavras pra ele dizer pra uma mina aquilo que ele sente então é por isso que as vezes o cara essa música me lembra fulano porque é a cara de fulano então o samba tem essa função a poesia também tem a música lenta se eu dançou com aquela mina que você estava afim você não esquece da música quem dançou Let's Get It On Devotion com a mina que ia não esquece da música então eu acho que é isso ela resume de alguma forma a arte é entrar no coração da pessoa trazer pra fora isso aqui é seu cara viva meu não é? total não é? viva o caramba então o artista tem esse poder então quando ele é fake cara ele não produz isso nem tudo o artista cara fazer arte é uma doença tá ligado? e nem tudo que viraliza é arte boa tá ligado? ótimo não é isso? Sérgio Vaz tem mais esses dois esses dois livros aqui? sorteia pode o que você quiser aí ó pessoal mas você pode falar também um pouquinho deles e como que o pessoal pode encontrá-los para adquiri-los tem algum canal seu? bom a Mari minha filha minha produtora ela criou um site que chama pensamentosvadios.lojaintegrada.com.br e lá você compra os livros via internet e frete grátis autografado boa aí é a carteira entendeu? autografado frete grátis meu colecionador de pedras faz parte dessa coleção literatura periférica literatura põe poesia são histórias de um povo lindo e inteligente é um livro agora foi adotado pelo MEC ele iria estar em todas as escolas estaduais mas o governador não quer que os livros cheguem na mão das crianças eles odeiam cultura mas é um livro que foi adotado pelo MEC você imagina? o MEC pode adotado pelo MEC os meus livros flores de alvenaria e colecionador de pedras estão em todas as biotrecas das escolas municipais como eu te disse abaixo do radar também se voa então estamos nesse corre algumas livrarias tem estou sempre por aí com a minha mochila porque não mudou nada continuo com a minha mochila agora minha filha me acompanha também me ajuda a segurar a mochila estamos nesse corre aí minha esposa também a Sônia são a Devan são pessoas que trabalham comigo tem seu próprio trabalho e me dão essa moral de trabalhar comigo enquanto eu sonho elas cuidam da realidade queria agradecer essas meninas maravilhosas queria mandar um salve para todas as pessoas que acreditam cara ainda nesse mundo tão fake nessa coisa tão fake que era tudo mal elaborado tá ligado nessas pessoas que ainda independente de qualquer coisa são verdadeiras cara talvez eu não seja essa pessoa mas eu admiro quem é verdadeiro admiro quem é verdadeira que leva a vida de uma forma honesta e que não está preocupado com a minha aprovação com a sua e nem com a sua e são felizes independente daquilo que a gente pensa porque a gente não se transforma naquilo que a pessoa pensa só porque ela pensa tá ligado ninguém é louco só porque o cara acha que é louco não é isso sim então a opinião das pessoas ela é da hora até um certo ponto e a internet é isso a gente fica dependente da opinião das pessoas e a gente não pode ser dependente da opinião de ninguém a gente tem saber que o que a gente fala tem consequências é uma coisa mas ser dependente ah eu vou mostrar meu disco meu livro antes pra você e você vai me dizer o que acha se eu mudar porque você quis já não é o que eu penso já tem já tem a sua influência aí eu pergunto pro Jário pergunto pra um aí o livro já não é mais meu por quê? porque eu fiquei com medo da crítica de todo mundo e antecipei e fiz o que todo mundo gostava e o que fazer o que todo mundo gosta prova que você não gosta de si mesmo boa você dá uma camiseta fácil você dá uma camiseta com essa frase tá no meu livro pode fazer pode pô pode mano que fraco comentário que você falou de camiseta onde que encontram esses bonés camiseta meu tá lá no meu site malandro dá uma viajada lá tá cheio no seu instagram tem algum link também pelo instagram meu instagram é arroba poeta sv né lá eu solto minhas poesias tô fazendo uns vídeos agora mano eu tô apesar de tá ligado eu tô um também são duas coisas diferentes nem todo mundo que tá um tá ligado né sim então o eric só a rede social dele aí que ele falou então poeta sv então poeta se digitar ali Sérgio Vaz já vai aparecer esse verificado sim sim com certeza só tem o eu de besta que faz poesia aproveitar e também colocar a rede social aqui da cooperifa ó né então deixa eu aproveitar aqui também é amanhã tem sarau né amanhã é terça-feira né estamos lá qual hora amanhã o cocão já deu um salve que tem que chegar cedo o Jair já se pontificou a Rosidória o Marcião também chega cedo o Lu Sousa eu chego logo em seguida toda terça toda terça 22 anos qual que é o endereço lá rua rua Bartômeu do Santos 797 Jardim Guarujá é o bar de abatidão coloca no Waze lá Sarau da Cooperifa chega lá que nós estamos lá resistindo como sempre que legal antes de terminar fazer as perguntas tem um pedido do mano que vem aqui que ele quer que mostre os quadros aqui pode ir lá pode ir lá pode ir lá mostrar mostra aí não dá pra mostrar ele quer mostrar aí sim ele ganhou hoje é o Rafael RNS rap original RNS respeito necessário sempre rap original rap original Paco Perifa e meu nome estamos aqui muito obrigado viu pela consideração e se tiver mais afim de me premiar me premia agora quando estou vivo é importante é contar pra caramba fica acanhado não tá ligado preciso de carinho também agradecer o pessoal que mandou as perguntas lá pelo Instagram o Jé fez uma pergunta que ainda existe o prêmio destaque da favela não a gente fazia o prêmio com o perifa né com o perifa nós temos ainda esse ano já distribuiu o prêmio com o perifa já teve já esse ano já teve esse ano foi entrega dos prêmios que a gente não entregou na época da pandemia mas a gente tem impressão de voltar já o ano que vem aí a pandemia deu uma uma bagunçada na vida da gente tremenda mas a gente vai voltar a fazer as coisas que a gente fazia de uma forma mais mais contundente legal é o Lar JP sou poeta também do subúrbio meu sonho é viver disso que dica você daria meu faz isso não assista o programa desde o início que você vai entender o que o o Tchérgio Weiss tá falando é é olha como você pode dizer pra alguém que tem um sonho se for o sonho dele não vai ter jeito né e não existe dica porque cada um tem um jeito de ver a vida né por exemplo o que eu tô falando é o que eu faço não é o que dá certo as pessoas confundem não é o segredo do sucesso porque eu não tenho sucesso né é o que eu penso o que eu fiz foi isso acreditar eu investi grana cara eu recebia mil gastava oitocentos nisso era prazeroso ah eu fazia uma camiseta de poesia eu mais dava as camisetas do que eu recebia porque eu adorava ver as minhas frases no peito das pessoas e tal então eu acho que se gosta vai mano se joga hoje tá mais fácil né cara hoje você lança um livro no sarau do coperifa se lança depois no sarau do binho se lança no merda da corrente depois se lança no sarau da braça se lança no quilombaque se lança no islam aqui no islam ali tem um roteiro antigamente não mas acredita mano legal uma pergunta aqui também do Danilo é sobre os rappers que fazem livros também né como exemplo Eduardo Gog Taíde MV Bill Renan Renan do Inquérito entre outros tem muitos que já lançaram o livro o que você acha também cara é de uma importância muito grande cara eu acho que todos eles todas elas deviam escrever sobre a sua vivência porque são inspiração pra nós cara o Eduardo acabou de virar advogado né cara olha a trajetória que lindo o Gog né rap poeta do rap nacional não é isso Renan Inquérito livro de poesia quem mais Cocão uma voz cara ele veio o Cocão Cocão poemas lindíssimos o o prefácio do Kyrie Jay pós-fácio meu pra não dizer que não falei das ruas sim total 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 eu acho que nós da literatura demos muito gás ao rap mano eu acho que o rap precisa dar um gás pra literatura mano também acho pra nós tá ligado nos citar mais nos rolê falar um pouco sobre a importância da leitura porque o rap pra mim é isso mano você entendeu conhecimento né então acho que não não é eu que tô querendo mas assim de mostrar que eles estão sintonizados com com essa parada hoje se você pegar as pessoas que mais vendem hoje são mulheres negras cara sabe Conceição Evaristo tá estourando Jamila Ribeiro Joyce Bert Eliane Alves Cruz Rosane Borges entre outras que eu já falei aqui então nós estamos num ponto ideal pra pra nos ouvir então assim eu cansei de em show de vários de todo mundo cara sim sim quantos foram lançamentos do meu livro não tô reclamando mas assim eu acho que essa comunhão seria bom pra nós na perifa porque eu ainda tô na perifa mano fazendo esse trampo sim quando criou no dar um salve o MC dar um salve que são pessoas o Brawl dar um salve são pessoas que são respeitadas que falam meu ele deu uma ideia de um cara aí eu vou conhecer esse cara o Gog e tal entre outros Rappinwood você é louco tamo junto legal você é louco pra finalizar é Sérgio Vaz mano três vai três momentos mais importante pra você assim como poeta profissional assim boa muito boa você pode falar cinco vai três eu lancei meu livro Flores de Alvenaria na favela do Vidigal do Vidigal? é em parceria com nós do Morro com a APA Funk e eu ia sozinho aí a cooperifa resolveu ir nós fomos num bonde de vários carros e quando eu estava lá na loja lá do Jonas Rastengai esqueci o nome dele o Nós do Morro que é um grupo de teatro ao qual sou fã o Guti Fraga desceu recitando minhas poesias se juntou com a cooperifa dançando no meio da favela tá ligado? que louco e nesse dia subiu o morro Wagner Moura Maria Ribeiro Bárbara Paz subiu a mina que fez o Cidade de Deus também que era Cátia Lund sim, sim pra ver esse encontro tá ligado? então foi um momento muito marcante é o momento que eu fui no México primeira vez que eu saí do Brasil que eu olhei e falei meu, eu tô muito além da minha quebrada sabe assim que você está num outro país uma outra língua que eu jamais imaginaria que eu poderia estar naquele lugar segundo quando eu estive ali diante do muro de Berlim que eu fui fazer um trabalho numa faculdade que eu falei assim caramba, eu tava lá na minha quebrada ouvindo essa história tá ligado? e hoje eu tô aqui porque eles estudaram o meu trampo então é uma coisa fantástica né, assim é e hoje e também a minha casa mano que nós conseguimos sabe eu, a Sônia, a Mari e a Devan e tem uma casa própria tá ligado? que louco que junto com elas compramos a casinha e temos um lar tá ligado? sempre os moramos nós morávamos na casa da mãe dela da família dela muito bem tratado é minha família é tudo você é louco e depois nós juntamos dinheiro juntamos uma luta me emociona falar delas porque são parceiras e quando você tem a sua gominha mano que você fala mano agora pode acontecer o que quiser mano não é porque o maior medo é a gente ficar na rua né cara às vezes as pessoas que pagam aluguel sabem que às vezes o patrão xinga às vezes tem empregos insalubres mas precisam na pandemia quanto a gente não tinha emprego não conseguiu pagar eu fui pra rua então quando você olha pra sua casa e olha pra essas mulheres que ajudaram demais e elas cuidam da casa cuidam de mim e falam meu elas tem um louco em casa e amo esse louco e eu olho pra esse lar e falo meu era tudo que eu queria na vida era ter um lar cara e eu tenho tá ligado? que da hora minha quebrada eu tenho um lar mano não é uma casa maior de ninguém tá ligado? nós temos um quintalzinho conseguimos achar um espaço pra uma churrasqueira tá ligado? é isso quando tem uma geladeira só pra pôr cerveja lá no quintal tá ligado? então assim é um grande orgulho cara então é um sonho que eu realizei então pra mim são três momentos fantásticos você é louco? Sérgio Vaz eu tenho uma dúvida assim gigante gigante eu queria entender que eu não entendi até agora porque o Palmeiras você escolhe essas coisas quando é criança né cara? Alessandro Buzo e a família também o Alessandro Buzo também o Rincon né? Rincon também Tiago Ventura que passou aqui já mas mano você não escolhe depois de velho porque se se eu fosse escolher um time agora depois de velho eu escolheria nenhum cara eu gosto de futebol futebol profissional não significa nada cara tá ligado? não significa nada não significa nada 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 não significa ficar dando dinheiro pra milionários pessoas que não estão nem ligando pra gente entendeu? as pessoas não nos querem no estádio ainda bem que a torcida uniformizada tá lá ainda segurando aquele lugar que é do povo tá ligado? se eu pudesse eu sou apaixonado de futebol não tem mais jeito mas futebol ele não significa nada mano nada 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 é um lugar onde as pessoas gostam do seu time só do seu time tem raiva uma da outra nos selecionam pelas cores você é verde você é amarelo e a gente se encontra a gente se mata a gente se odeia por uma fita que eles não estão nem aí tá ligado? e as pessoas eu dei muito dinheiro pra isso sabe? então eu gosto de futebol gosto mas se hoje eu pudesse eu não torceria pra time nenhum pra ninguém eu nem assistiria mano e eu não assisto mais mesa redonda são poucos que eu assisto de vez em quando e tal porque mano eu tenho sonhos maiores mano não me pega mais não Sérgio tem alguma série algo assim que você possa tá compartilhando com a gente aí com o pessoal aqui do Grings Podcast que você indique mano se alguém já assistiu Atlanta Atlanta? Atlanta é muito foda cara é demais cara mano ela arrebenta com o cérebro cara é muito fantástico Atlanta é uma série assim que você vai lá cara mano o cara que fez foi aquela Disease America Gambino pode crer esqueci o nome dele agora mano é uma paulada é o shield shield Gambino isso isso mano questionamento sobre tudo cara sobre a vida é fantástico eu adorei essa série tem uma série que eu gosto chama Sete Segundos também que eu assisti Olhos que Condenam também é bom Breaking Bad também foi da hora eu não sou muito de série mas essas são séries que eu gosto gosto muito de filme gosto de assistir filme com a Sônia que ela manja pra caramba também gosta de comentar gosto de assistir série filme tem algum que você dicaria também tem eu gosto de assistir também e comentar com o Ronald que é meu genro é um moleque também muito inteligente e que tá ligado nessas coisas também ele conhece muito sobre música black sobre todas essas coisas é um moleque super interessante e inteligente então a gente quando senta pra conversar em casa o bagulho ferve porque é feminista de um lado é bagulho do outro tá todo mundo ligado em casa eu tenho uma família muito progressista cara que é um orgulho num assunto que não se comenta em casa tá ligado sem pudor sem moralismo então eu acho isso da hora eu sou afixurado pelo poderão chefão quem não é eu costumo dizer em casa todo mundo fala se passar ele assiste aí quando tá passando eu levanto e ponho a mão no peito é três horas que você vai ter que falir parado não poderão chefão é complicado não tem como dos filmes do Daisy Washington né caramba assisti um dele com a Viola Davis que escreveu Um Limite Entre Nós que é um livro filme fantástico que ah Magic e Slim já viram esse filme? não puta Magic e Slim antes Slim né Magic e Slim é um filme fodástico cara é mesmo? é cara Bonnie Clyde negro que dentro desse rolê mostra muitas coisas pra gente pensar mano eu gosto de filme que tá ligado porque infelizmente de alguma forma a gente tá assistindo o mesmo filme sempre não é cara? você olha e fala pô já sei o final não é que você já sabe o final é o mesmo filme sim é isso não é? então são filmes que eu eu não sou melhor do que ninguém mas é filmes que te provocam um certo tipo de reação que a gente não costuma ter e pra dormir qualquer filme serve liga lá e rir exato eu vou indicar um que ele esqueceu que tá passando na tela que é o documentário sobre a cooperifa da hora que tem no youtube da hora eu indico aí pro pessoal é bem legal mano ah eu indico a escravidão moderna um documentário muito louco fala sobre o mundo que a gente vive sociedade do cansaço também é bom pra gente perceber que a gente faz parte de um jogo tá ligado? eu não tô fora da matrix eu sou marionete mas eu consigo ver as cordas tá ligado? certo e a gente no mínimo tem que começar a ver as cordas no mínimo pra ficar esperto tá certo vamos pro tá chegando finalmente né pro pessoal quem for mandar pergunta então manda já acabou tá indo já era então já temos um ganhador? é o Gabriel é o Gabriel o Gabriel de Deus tá então eu vou destacar aqui o momento carteirado então de todas as fotos que passaram passaram várias família Tiago Ventura não sei o que a gente destaca uma pra você contar a história o porquê que você encontrou essa pessoa como quando ou porquê que você gosta eu vou destacar essa daqui que eu achei mais legal de todas que passaram que é o Milton Nascimento meu primeiro cara eu queria agradecer pelo cuidado cara pelo respeito na produção tá ligado? de ter esse carinho às vezes as pessoas nos convidam pelo que a gente representa ou esquece que a gente tem uma história não é? sim então eu já queria agradecer isso esse cuidado de ir lá pesquisar ah o meu Nascimento é foda né resumindo é foda eu vou falar dele porque ele jamais vai falar de mim olha lá eu tava na Bienal do Livro eu sempre fui fã do Milton conheço o que ele foi? acho que 92 eu tava na Bienal do Livro olha que história louca eu tava vestido de mendigo todos esfarrapados e um saco de estopa com meus livros aqui e uma placa escrito procura-se leitor com os dois L do Collor lembra daquele bandido que roubou o nosso dia? sim claro eu já tava fazendo uma crítica e eu não tinha livraria nem nada livro independente e nesse rolê eu encontrei o Plínio Marcos cara que é um cara o ícone da literatura marginal também né troubei ele e ele falou o que é isso e tal não sei o que aí depois ele tava lançando um livro que é do Márcio Borges Os Sonhos Não Envelhece e ele ia estar lá ele tava até com problemas de diabetes se não me engano na época e eu falei pô eu tava com a credencial eu falei puta mamão com mel entrei o cara olhou sou escritor entendeu e aí Milton e o Milton cara de pau timidade né se eu pedir alguma coisa é fana e aí Milton caralho parabéns dá carteirada é assim cara não é autoestima quando tá lá em cima é foda quando você pede nada acontece não é acho que por via das dúvidas eu conheço ele né meu o jeito que ele chegou não é como diz o Ed Rock quando vem aqui o que você faz quando você encontra alguém que você gosta muito tira uma selfie vou tirar uma foto não tem ideia sou fãzão do Milton é esse aqui é cara Queen Slim eu já assisti é muito louco assiste esse filme eu já assisti esse aqui esse é louco Queen Slim é que o Thiago King ele deu um aqui no chat ele falou é o Queen Slim é bonito esse filme valeu Thiago King aqui no bate-papo o pessoal é correria você falou eles já vão pesquisar mas é isso mesmo nós temos que fazer isso o tempo inteiro mano porque eu também posso ser uma pessoa fake aqui usando palavras bonitas cara mas poesia não é isso meu além de belas as palavras precisam ser úteis cara tá ligado as palavras precisam ter utilidade eu não vim aqui lacrar mano eu vim aqui conversar com vocês tá ligado deu uma aula pra gente não foi aula não eu tentei ser o mais honesto possível de quem eu sou tá ligado é por isso que a gente se identifica porque a gente tem esse corre por que a gente se encontrou porque a gente estava distante mas a gente pensa da mesma forma vocês estão aqui na resistência cara a chance de você encontrar as pessoas que resistem é muito grande é isso a chance de encontrar vocês de ser convidado pra vocês também é porque eu estou batalhando mano um filósofo chamado Bezerra da Silva 14 sapo que não anda não engole sapo cobra que não anda não engole sapo não é isso é isso cara nós estamos nesse corre aí não tinha que se encontrar tem uma música do Tavito é preciso te encontrar quero tanto te abraçar conhecer pela nossa luz como se faz o universo mano a gente é ser de luz cara mas não é uma coisa mística mano é porque a gente acende a vela mano as nossas histórias são despachos mano pras pessoas que estão saindo da cesárea em busca do quilombo caralho não é o despacho o que era o despacho cara uma vela pra acender o caminho iluminar o caminho um frango pra alimentar quem tá fugindo uma cachaça pra suportar a dor a vela pra espantar os bichos que é meu eu tô fugindo mas tem uma tá ligado as nossas histórias são despachos malandro pra que outras pessoas venham e sigam cara você tá louco cara sozinho dói pra caralho mano viver dói mano não é mas eu sou grato por estar vivo mano então vamos fazer valer a nossa existência não é isso é Eric eu sei que a gente vai finalizar todo mundo quer ouvir o Sérgio Vaz declamar um no final mas como hoje é especial sobre poema tudo tem esse daqui que é uma carteira que eu precisava mostrar pra vocês tá editado ele é grande mas ele tá só com 25 segundos que é do Miguel Falabella falando o do livro Amor com Fim Amor com Fim ouve aí pra vocês verem é muito foda é muito foda mesmo vê se vai sair não vai sair eu arrumei tudo aqui vai sair sim fica vendo vai lá vamos lá sim o amor acabou é a poiseira da volta da foto foi feliz porque te amei honrado por ter estado ao teu lado não sei se posso ser teu amigo depois de ter sido teu amante mas depois de ter sido teu amante que graça tem ser teu amigo de minha parte só queria dizer obrigado Sérgio Vaz Amor com Fim Bom dia com poesia tá editado não tá saindo sua voz tá editado tem dois minutos e pouco mas é só pra Maruna Costa uma atriz também acabou de fazer um poema meu Ana Canhas Emicida é mano tem que contar com essas pessoas aí nossos amigos só carteirada né Eric só é carteirada Sérgio Vaz brigadíssimo eu que agradeço master golden presença aqui nosso humilde básico gringo podcast só aprendizado você é louco obrigado por essa aula mesmo tá ligado obrigado mesmo foi muito importante pra nós e pra milhares de pessoas que estão vendo e vão ver tá ligado é muito importante saber mesmo você é louco estamos vivos sempre obrigado agradeço tô muito feliz feliz mesmo cara porque são poucos espaços que a gente tem pra falar de literatura né cara sim e vocês abrem isso aqui tomara que venham outras escritoras outras escritoras e que vocês continuem sendo essa vela acesa cara sim com certeza porque tá muito escuro os nossos caminhos né cara a noite tá escura e com a vela acesa é mais fácil de enxergar e de se encontrar sim sim tô grato sou feliz obrigado a todo mundo que proporcionou obrigado quem esteve aí com essa paciência porque quase no mesmo horário que a novela e disputar com novela não é fácil a gente ganha a gente ganha sim não é fácil mas a gente tenta não é? você é louco que aula pelo amor de Deus bom demais obrigado nossos convidados também especiais aqui muito obrigado a todos obrigado mesmo você é louco muito obrigado a todos Luiz Fernando Prode Edson Jairo e André Dutraber que time hein mano que time dá pesada que o Sérgio Sérgio Weiss vem com a caravana hoje dá pesado não é caramba garantia as pessoas gostam da gente né Sérgio Weiss você falou da sua família só dá uns nomes então das fotos que passaram ali quem que é aí por favor não Devan aquele feião sou eu Laisla Maria Eduarda Laís e Maria Clara sobrinhada que é uma foto que a gente fez quando tava todo mundo lendo aí falei vamos juntar todo mundo aqui a Sônia minha esposa Mari minha filha Devan minha filha também e tem meu cachorro James Brown que as mulheres consideram como filho James Brown hein tá com mais moral que eu lá em casa novamente muito obrigado viu Sérgio obrigado mesmo muito pessoal aqui tá passando mal aqui no chat agradecer aí a todos agradecer Vandinho também eu que agradeço hoje eu tô muito emocionado aqui sou muito fã todo mundo aqui acredito então a gente tá todo mundo aqui muito emocionado vocês viram que eu até fiz uns erros aqui eu peço até desculpas eu vi que o áudio não saiu direito é regaia é RH né mas eu tô meio emocionado com certeza eu peço desculpas aí pra um áudio que saiu mais ou menos tá beleza fechou geralmente a gente geralmente geralmente a gente dedica um episódio pra alguma coisa pra alguém né sim então nós vamos dedicar esse episódio aqui pra esse jovem sonhador aí ó pra esse jovem sonhador yeah olha o relógio fake ali mano no doce vinha no doce não tá mais gravando não né tá gravando tá esse relógio vendia no doce cara e cara olha como era bonito cara o que aconteceu segunda série segunda série todo mundo tinha essa foto aí cara e é uma das coisas raras ter foto cara porque a gente era pobre ninguém tinha máquina de fotografar eu não tenho foto de criança nem adolescente cara sério é porque a vida era isso aí cara hoje ele tá arrogando aí aí eu vou a minha casa agora chegou a época do bife mas era osso né né mandio agradecer aos nossos patrocinadores Edifier que está com a gente aí desde sempre quem quiser adquirir os produtos da Edifier é só ir direto ali no QR Code da tela tá já cai direto no site deles além dos fones tem os monitores também que são excelentes obrigado Edifier agradecer também a Manus Caps tá que fez os bonés do Gringos Podcast fez o boné do nosso hypado aqui de Eric Jay também vendeu tudo quem quiser fazer um boné personalizado também pode ir ali direto no Instagram ali no arroba Manus Caps tá bom pode falar que viu aqui no Gringos Podcast agradecer também a parceria que hoje tá presente aqui né o Mandio quer mostrar o André aí da Dutra Beer dá um e aí pode falar nas redes sociais por favor aí também agradecer aí o convite né parabéns pelo trabalho de vocês espetacular esse bate-papo de hoje também foi fenomenal deu pra gente aprender muita coisa aí com o Sérgio e é isso Dutra Beer tamo aí no Instagram arroba Dutra Beer ficamos lá na Avenida Lino Jardim tem bar tem cervejaria tem loja também tem livros também que a gente comercializa que a gente empresta pra galera poder ler né temos também produtos alimentos da reforma agrária produzidos em assentamentos cooperativas do MST enfim tamo junto tamo aí desenvolvendo batalhando também é isso aí legal a gente que agradece a Dutra Beer então tá aí na tela quem quiser procurar é Dutra Beer né por Instagram beleza agradecer também o Vandinho a Monkey Money tá sedas aqui aromatizadas quem quiser saber mais é ali no Instagram deles também Monkey Company BR beleza certíssimo Ney Eric J muito obrigado tamo junto quinta né quinta-feira estamos de volta quinta-feira estaremos de volta mudou o dia mudou quinta e sexta quinta e sexta vai ter quinta e sexta essa semana aí vocês me quebram quinta e sexta quinta-feira Eric quem vai estará pelo Gringos Podcast aqui Wanderson Dutch tá ligado é um escritor também palestrante dançarino influencer tá ligado mano monstrão tá ligado e na sexta também né Eric na sexta é em comemoração dos cinquenta anos do hip hop e trinta e cinco anos de carreira do KLJ sim eles estão fazendo um projeto que vai começar sábado chamado sample sim e sexta-feira estará o DJ comum e o KLJ falando desse projeto aí e falando também sobre esses cinquenta anos do hip hop no mundo né sim e trinta e cinco anos de carreira do KL vai ser muito legal também beleza então pessoal hoje essa semana temos gringo podcast quinta-feira com o Wanderson Dutch e sexta-feira com o KLJ e DJ comum certo certíssimo muito obrigado a todos hoje foi sensacional como sempre fiquem na paz uma ótima semana muito obrigado a todos vai sair as fotos vai sair palmas aqui saiu no palmas aqui o Obrigado, obrigado. 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 Obrigado, obrigado.